Vivo com vocês, boa noite. Gente, estamos hoje com um pequeno atraso, mas assim, foi só um ajuste na nossa nave, né amiga? Sim, sejam muito bem-vindos ao Elação de Marte. Essa é a Aline Gama. E essa é a Marta Guiar. É, né? Gente, olha só, vamos lá, começar. Eu queria primeiro agradecer a vocês que estão aí, mandar um salve pra galera que tá aqui há uns 15 minutinhos esperando o nosso Podem entrar ao vivo. Um salve para a Napiraca! Que o JP Cajueiro tá pedindo. E gostaria de agradecer mais uma vez a vocês que estão aqui conosco, aos nossos patrocinadores, né amiga? Sempre, sempre, nossos patrocinadores, colaboradores, amigos. E é isso, hoje nós estamos aqui para desbloquear, abatendo na mesa, né? Desculpe aí produção, estamos aqui para desbloquear a mente de vocês, com duas pessoas extremamente inteligentes, que eu sou fã de vocês. E eu estou, assim, ansiosa para que vocês sejam os nossos palestrinhas, porque hoje a gente quer comer, né amiga? Gente, veja só. E ouvir vocês. Essa questão de palestrinha é bem polêmica. Na última, disseram que ia fazer um monte de perguntas pra gente e o nosso entrevistador só fez comendo. Continuando o podcast anterior. Bom, gente, vamos lá. Primeiramente, eu estou muito feliz com a presença de vocês dois. Agradeço demais a presença de vocês aí que estão nos assistindo ao vivo. E eu espero realmente, de fato, que a gente entregue tudo que eu estou querendo extrair de vocês dois. Essas duas figuras que a gente já conhece, que acompanham por redes sociais e que sabem que tem muito conteúdo para entregar para nós. Falar de mentalidade, falar de sucesso, são sempre temas muito procurados, mas também são termos muito polêmicos, porque ele mexe na ferida de muita gente, né? Mexe, na verdade, nas nossas expectativas e frustrações a respeito da vida, do mundo e até de conceitos. O que seria de fato sucesso? E pra começar a noite, vamos lá. É a primeira pergunta que eu faço a vocês. Primeiro, deixa ele se apresentar. Assim, pra vocês terem plena certeza que aqui nada é combinado, né amiga? Não, não é mesmo. A gente empresa muito por isso. Na verdade, também não é uma questão amadora. A gente traz filas, mas a gente realmente quer ser bem, deixar vocês bem à vontade. Então, a proposta nossa é essa, é que vocês se sintam à vontade. A gente agora pede pra vocês se apresentarem, por ordem alfabética, o Cristóvão, depois a Gabi. Pronto e honra, né? Legal, a primeira delas. Então, tudo bem, obrigada, obrigada. Vamos lá, Gabi. Eu sou Gabi Matias, tenho três filhos, sou mãe apaixonada pelos meus filhos, sou casada, sou estudante de psicologia, estou empresária hoje ainda. E trago em mim muita coisa, uma mensagem muito forte em relação ao que é sucesso. Posso já emendar com a resposta sobre o que é sucesso? Aqui você pode, aqui você pode. Pronto, então já já você se apresenta, Cristóvão. Você deu a vez, tudo certo. Sucesso, o que eu acredito, o que eu vejo que é sucesso, eu vejo que não tem nada a ver, não está nada relacionado com a questão, ah, eu tenho muitos patrimônios, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não. Está muito mais relacionado com a questão do ser, do que você é. O que é que ninguém pode tirar de você? O que é que você é... Que te torna único. Que te torna único, isso. Você tem como precificar isso? Não. Então seria o quê? Seria, como eu estava falando aqui para você, seria o fato da gente poder ir tomar um banho de piscina no meio da semana com o filho. Seria você poder olhar para a sua esposa ou seu marido e conseguir, apesar das limitações dos dois, conseguir enxergar algo bom, algo melhor. E conseguir ver o lado bom de tudo aquilo que vem acontecendo. É você olhar para outras pessoas e conseguir se esvaziar de si sem querer impor a sua grade naquela outra pessoa. Então acho que sucesso vai muito além. Eu acho que os resultados financeiros vêm, eu acredito, eu não acho não, eu acredito de verdade. Eu acho que esses resultados vêm depois que você passa a perceber isso. Que você passa a perceber que vai muito além. Porque o que a gente mais vê? Bilionários, milionários depressivos. Muitas vezes com esse vazio, de certa forma, esse vazio existencial. Que eles tanto falam, esse vazio. E aí é o quê? Esse vazio existencial. É você querer colocar coisas em um vazio que não vai caber coisas nesse vazio. Não vai caber mais roupa, não vai caber mais bolsa, não vai caber mais sapato. Não vai caber. Definitivamente. Não vai encaixar. Para complementar o que você disse, eu vou ler esses versículos em Mateus 6, 21. Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Aí está o seu coração. E vice-versa. Porque onde está o nosso coração é onde está a nossa maior riqueza. São coisas daquele velho clichê. São coisas que o dinheiro não compra, né? Isso. Isso é a nossa verdadeira riqueza, né? Isso. Tem valor, não tem preço, né? Não tem preço, tem valor. É mais ou menos isso. Acordo plenamente o que falou aí. Se apresente agora. Agora sim, Cristão. Mas se apresentar. Cristóvão Ramos, sou empresário também. Já empreendo nos meus 17 anos. Não que eu seja muito velho, mas já tem 20 anos que eu empreendo. Comecei no segmento de segurança eletrônica. Hoje trabalho, tenho outras empresas voltadas no ramo de moda e barbearia. E atualmente, estou me especializando em entender um pouco mais a Bíblia, aprender um pouco mais sobre a palavra de uma forma bem aberta, bem descontraída. É a forma que eu venho aprendendo a modelar o que Jesus Cristo fez e vem validando até hoje. Entender também um pouco o comportamento humano. Como nós, como pessoas, como seres humanos, podemos utilizar a Bíblia como princípios para nortear o nosso dia a dia. E como você falou, sucesso está plenamente relacionado com tudo isso que você acabou de falar. São valores que nós temos que fica, que o dinheiro não pode comprar. Às vezes a riqueza é apenas um status, mas o valor interno, o que a gente consegue transmitir para outras pessoas, quando não se tem dinheiro, aí isso se grande é o maior valor de sucesso. Eu acho que é aquela máxima, né? Não adianta você ter uma casa, uma mansão e você não ter saúde e não ter família para desfrutar. São as coisas que estão envolvidas em todo o processo, não é só o bem material, é o valor, né? E complementando o que vocês falando e não saindo de tudo que vocês falaram, eu acredito que o que vocês sintetizaram está muito ligado ao ser. Eu estar tão contente, ter um estado de contentamento com o que eu sou, que eu transbordo e eu consigo com isso fazer os que chamem a volta felizes e, na verdade, aí está o sucesso, né? Quando a gente entra, não faz nada para nós, mas quando a gente também contribui e colabora com a do outro. É, é muito relativo essa questão de sucesso. É muito. E, inclusive, tem áreas, né? As pessoas dividem até o sucesso por áreas. Por áreas. Mas, para algumas pessoas, se considera ser sucesso, tipo uma formatura, acha de atingir o hábito do sucesso, isso é muito normal. Tem pessoas que só acham que vão conseguir o sucesso quando tiver o seu primeiro jato, se você é um milionário, se você é um milionário, sim. Exatamente. E, assim, é algo muito relativo para determinadas pessoas. Nós entendemos que, para ter o sucesso hoje em dia, é algo interno. Você consegue obter o sucesso em qualquer lugar onde você esteja, desde que você esteja bem consigo mesmo, interiormente. Consigo, com o seu ser. É quase igual a felicidade, né? A felicidade é uma coisa que a gente vê, tanto a busca pela felicidade e como em suas caretas. Como se ela estivesse... Longe, né? Como se estivesse em outro local. Fora, fora. E a gente sabe que é uma coisa de dentro para fora. E as pessoas confundem o estado de contentamento com felicidade, né? Isso, isso. Mas você tem que estar sempre em estado de contentamento. De contentamento. Quando, na verdade, não. Às vezes você simplesmente não está em estado de contentamento, você é feliz com o que tem. Você está plenamente grato com as condições em que vive. E aí, a questão do sucesso que a gente está falando aqui, já abre o link para gratidão também, né? Para gratidão. Porque, também, se você não consegue enxergar o que você já tem, como é que vai ser entregue algo maior para você? É verdade. Entendeu? É aquele olhar para o que você já tem hoje. Isso. Né? E tudo aquilo que nós conseguimos hoje, quando você começa a transbordar na vida de outras pessoas, o conhecimento e a sabedoria que é adquirida, isso vem de uma forma incrível. De volta para você em proporções maiores. Eu acho que Deus nos abençoa com isso. Quanto mais conhecimento você passa para outra pessoa, mais consegue transmitir isso, isso volta para você de uma forma incrível. Eu acredito que é porque... Esvazia o tanque, né? Era isso que eu ia dizer. Eu acredito que é porque você gera o buraco, vamos dizer, esvazia, para poder se encarregar, se encher novamente. E você se esvazia, mas você não fica sem. E isso é um processo. Não quer dizer que a gente está aqui falando sobre sucesso, então é porque a gente tem uma vida perfeita, maravilhosa. Está tudo certinho, tudo ótimo. Não, é porque a gente está vivendo esse processo e a gente está conseguindo reconhecer, diante desse processo, esses ganhos. E também não significa que a gente não tenha ambições materiais. Isso, não, claro que não. Dinheiro é bom, né? Não, de jeito nenhum. Eu acredito que uma coisa não anula a outra e que é bíblico, que a prosperidade é para todo mundo. Mas nem todo mundo acessa a prosperidade. As pessoas querem, mas não querem acessar. Não querem dar o primeiro passo, não querem fazer por onde merecer, muitas vezes... E eu vou lhe fazer uma pergunta, aliás, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Antes de você fazer a pergunta, só complementando o que vocês falaram sobre a abundância. Sobre você abundar, sobre você transbordar. E aí está muito ligada aquela lei da atração. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então é muito natural que você sinta isso quando você dê o conhecimento, quando você divide experiências, quando você dá até tempo para alguém. Um tempo de ouvida, um tempo de carinho, enfim. E é justamente isso que eu disse, né? A questão de você, quando você vai dar o tempo para o outro, você se esvaziar daquelas convicções que a gente já traz. Já traz. Aqueles preconceitos em relação a tudo. Tipo, ah, a gente tinha muito isso, né? Assim, uma pessoa tem tatuagem, a gente já vai, eu já vou olhar para o Cristóvão, eu já vou ter preconceito com o Cristóvão, porque ele tem tatuagem. Isso. Eu acho que você passou por isso. Infelizmente social, né? Independente do que seja, nem olha. E já vai te julgar em relação... Não. São bloqueios, né? E aí, o que isso tem a ver com a pessoa de... Explode na minha mão, a gente bota em dinheiro. Como é que a gente julga em relação a isso? Para o nosso cérebro. E na verdade, está ligado aos bloqueios que a gente vai falar. Os bloqueios. Os bloqueios. E a forma que o nosso cérebro tem de sempre estar rotulando as pessoas. Às vezes, nós rotulamos pela forma de se vestir, pela forma até de se comportar. Muitas vezes, é muito raro a gente encontrar alguém no trânsito, se ele der uma fechada na gente, a gente não começar já a xingar. A primeira palavra que vem é sempre criticar. Mas a gente não sabe se aquela pessoa não está socorrendo alguém, ela não está indo buscar um pai, está sendo acertada. Exato, eu tenho muito isso. Você não tem esse olhar, né? A gente não tem esse olhar. E muitas vezes, até uma pessoa do nosso ciclo de amizade, quando nós passamos por ela por um momento que ela não dá um sorriso, que ela não cumprimenta, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando a vida. E traz para a gente, como se fosse algo nosso. Não é pessoal, é porque a gente tem uma tendência a ser doísta, né? A gente traz falas, como se a pessoa está a ver com a gente, é que é o sentimento que é do outro. É como se o mundo girasse ao nosso redor, né? Eu tinha muito isso, eu estou melhorando, estou no processo. Mas é interessante isso, a gente reconhecer. E você se esvaziando e não julgar o outro pelo que ele está fazendo. E a gente vai se reconhecendo, e a gente vai... Tudo que eu estou falando, estou dividindo, eu estou me identificando porque eu já encontrei em mim, não é porque eu encontrei no outro. Quando a gente tem essa condição de vista, de você se enxergar, se reconhecer e se aperceber, assim, cheiro e defeitos, é interessante porque você consegue, aí sim, a partir daí, se abrir para as mudanças, para as melhores. Que é o primeiro passo, é a consciência, né? É o primeiro passo, é a consciência. É como a gente geralmente fala em off, é impossível você tratar uma doença sem você reconhecer que tem. Que tem, isso, exatamente. Hoje eu tive uma mentoria, o chamei, foi o chamei falando sobre isso, sobre você descobrir o eu do meu eu, o que realmente eu sou. Às vezes nós estamos envolvidos, nós até usamos esse linguajado de clubes, que é um clube. E o clube é um lugar no qual você está inserido, um exemplo, principalmente as mulheres hoje, a gente, como é que eu posso, como é que eu poderia explicar, até os nomes. Explique direitinho, por favor. Os nomes, é, os nomes. Geralmente você está inserido no seu primeiro nome, é o nome ali, você é aquela pessoa, o seu nome está ali, seus pais te deram um sobrenome, o seu marido te deu um sobrenome. Então, por aí vai, até chegar ao ponto que, tipo, até os lugares que você frequenta, você muitas vezes está inserido naquele lugar, porque ali faz com que as suas atitudes no meio do qual você está convivendo, faz com que você aja daquela forma. É diferente de você se colocar num lugar oposto, onde você não se encontra. É aquela história das cinco pessoas que você anda, né? Você é resultado das cinco pessoas que você convive. Eu hoje também dou aula para o ensino médio, porque hoje eles, com o novo modelo de ensino do MEC, eles têm... Eu ia te perguntar isso, sobre esse trabalho, como é feito. Eles têm, eles têm que ter aula de redes sociais. E a nossa missão é mostrar para eles isso, no qual, no meio no qual esses jovens hoje estão inseridos e como eles se comportarem dentro disso, dentro das bolhas que estão. Até comenta, eu digo, quer saber mais ou menos o seu perfil? Se você pegar o seu explorado Instagram, vai mostrar muito daquilo que você... Caramba, eu tento não acreditar nisso, porque quando eu olho o Instagram do meu marido... Enfim... Deixa para lá. Tem certeza? Isso ali fala muito. Eu acho que também, quando a gente coloca as cinco pessoas com as quais você convive, também relaciona a rede social. As cinco pessoas que você mais observa na rede social, é o que você tem consumido na rede social. Por exemplo, a minha semana é tão corrida, que eu acho que a minha quinta pessoa que eu me relaciono na semana é a Marta, porque eu só tenho tempo para o meu marido, meu filho, indiretamente para a minha mãe. Muito obrigada, viu? As pessoas da minha que trabalham comigo, e aí depois disso vem a Marta. Eu sou a última, mas eu não sei, eu agradeço. Se você observar, as outras pessoas, elas estão comigo por meio de redes sociais. Então, quem é que eu procuro ver? Não interage com vocês. E isso acaba influenciando muito... E isso muitas vezes acaba influenciando no modo que nós agimos, porque se alguém agir diferente do que essas pessoas que você convive, talvez você tenha uma reação diferente, porque você não convive no meio que elas também convivem. Exato. A gente não passa muitas vezes o que aquela pessoa passou. Então, eu falo sempre para eles, para os alunos, tentem furar as bolhas no qual vocês estão inseridas e ouvir opiniões diferentes. Hoje nós temos um país dividido com opiniões políticas diferentes, mas a gente não tenta ouvir os dois lados. Porque se você é de um partido A, você só vai ver postagem de um partido A. Você mal vai ver uma postagem de um partido B. Na verdade, é porque você fica tão enquadrado naquela circunstância que fica difícil de você ter o acesso, exatamente. Você chega ali, você começa a ler as recomendações que aquelas pessoas do clube estão ali ligadas. Então, o seu mundo é aquele. O seu mundo é aquele. Então, é de forma você. E como você abrir a sua mente para isso, né? Justamente essa oportunidade, né? O tema de hoje é justamente esse, né? Como desbloquear essa... Amiga, por favor, você é a melhor da memória. Olha aí o seu celular. Pode ser a melhor da memória. Olha aí o seu celular. Desbloqueando a mente para se obter sucesso. E aí a gente vai falar dos sucessos de forma materialmente, que a gente pode, inclusive, porque alguns dos conceitos são palpáveis. Falamos de finanças, falamos de aquisições materiais, mas também falamos de um corpo. Às vezes a pessoa está tentando perder uma quantidade de peso ali para ela. É sucesso se ela conseguir perder uns 20 quilos. A gente pode falar de várias áreas. Isso faz parte do processo geral, né? Do processo geral. A gente está sempre buscando alguma coisa. Isso. Cada um de nós está com algum objetivo. A gente... A gente... E a mente acorda com ele. Isso. E aquilo está ligado... Desculpa, Gabi. E aquilo está ligado àquele sucesso que você está buscando naquele momento. Isso. Se você obter aquele sucesso, seus 6 quilos a menos, sei lá, você conseguir correr a meia maratona que você vem se preparando, já é um sucesso. Sim, quase a queda, né? E eu vou falar sobre isso também. Eu vou falar sobre isso, né? Sobre isso. E aí, então, eu acho que essas categorias que a gente categoriza, e é interessante que faça, divida em etapas, porque eu acho que é mais fácil você conquistar e fazer as pequenas celebrações e comemorações das conquistas. Exatamente. Das pequenas, né? Não é o resultado final todo. Não. São aquelas pequenas conquistas que você conseguiu no dia a dia, né? Eu consigo falar que são os micro, pequenos resultados e os micro, pequenos hábitos que vão te fazer levar um sucesso lá na frente. Não adianta você querer correr uma maratona, já querer correr 42 quilômetros, você não vai conseguir. Você vai quebrar na metade da prova. Agora, se você começa correndo de 12... Quebrar na metade? No início, dá aquele arranque e fica boa. É o linguajar que a galera usa. Quebrar é quando você não consegue completar a prova. Então, o ideal é você começar devagarinho e vibrando com aquilo. O seu cérebro vai te fazer, vai te condicionar a você sempre dar um passo a mais. Porque você está se bonificando com aquilo. Então, o importante é sempre isso. Da mesma forma que as pessoas falam, ah, eu não consigo evitar o açúcar. Isso não é para você evitar de imediato. Você vai diminuindo a quantidade que você vai consumindo gradativamente. Eu quero acordar cedo, como eu faço? Coloca o teu despertador para despertar um minuto antes a cada dia. No final de 30 dias, você vai estar acordando meia hora antes. Caramba, eu vou tentar essa... técnica, porque nem com três meninos eu consigo acordar cedo. Você sabe disso, né, amiga? Eu sou extremamente... Lá em casa. Eu acho que se alguém conseguisse... Acho que se aparecesse uns três desejos, um dos desejos seria, com certeza, acordar cedo. Faz tanto, assim, pelo menos na minha perspectiva, faz uma diferença muito boa na qualidade. Muito grande também, na qualidade. Na produção do dia. Na produção do dia. Porque, olha só, tudo bem. Eu estava até falando para a Marta para não se culpar muito isso. Se você, à noite, realmente produz... Beleza. O problema é que a maioria das vezes, depois das nove da noite, a gente deita na cama e vai para o celular. Então, você já... Aí você fica até uma hora da manhã acordada, olhando a rede social, você não está fazendo nada. Então, assim, o que eu fiz, né, para obter esse hábito de acordar? Primeiro, a necessidade. Ela foi polícia? Mas... Não, mas não foi nem por isso. Foi, não. Na verdade, eu acordava muito cedo quando eu era policial, porque eu tinha que estar no quartel às 6h45, fardada. Mas não foi aí. Porque eu voltei, depois que eu saí da polícia e passei em outro concurso, eu voltei a ter uma rotina que me permitia dormir um pouco mais. Foi agora dois, três anos para cá, mas em especial, quando eu mudei para cá, que eu tive que ser mais firme, porque eu tenho que conciliar. Eu trabalho no Tribunal de Justiça, porque eu tenho que entregar as decisões, quantos, até determinada hora. A empresa que eu abri, agora o podcast, ser mãe, fazer atividade física, então tem que ter tempo durante o dia. E o seu tempo também. E o seu tempo, para você se perceber também. É, para mim perceber. E então o que aconteceu? Eu, como o Cristóvão falou, para mim é muito interessante essa técnica. Para mim foi na marra. Tipo, eu ia dormir meia-noite, a princípio, eu dizia, amanhã eu vou acordar. E eu vou acordar. Deu o que der. O primeiro dia foi horrível, o segundo dia também, o terceiro também. E lá para uma semana, é que você começa a se adaptar. Você já vai dormindo mais cedo. Se você faz atividade física, naturalmente às 10h você já está cansado, porque você acordou às 5h. Gente do céu, 10h, 8h a gente está todo mundo na cama lá em casa. Eu estou falando assim, uma média, entendeu? Mas se você acordou 4h50, 5h da manhã e você fez uma atividade física, você tem um dia intenso, é natural para a gente ter seduz. Eu fiz uma postagem perguntando se as pessoas acordavam cedo, eu acho que você respondeu. Para mim, quando eu falo cedo, é antes das 5h. Porque assim, 7h da manhã, 7h30, 8h, eu já estou acordada. Eu não estou no gás, eu não estou querendo ir para a academia, porque eu ainda estou, volta de calma. Ela está fazendo o download da alma. Estou fazendo o download da alma, de verdade. Tipo, amiga, daqui a pouco você repete isso, daqui a pouco eu leio, eu ouço o Jó, porque realmente, de fato... E às vezes eu tenho até uma brincadeira interna lá em casa que diz, a Marta acorda 7h da manhã para chegar atrasada às 10h, onde ela marca. Acordo cedo para me atrasar. Processo para me atrasar, porque assim, é um processo muito... E eu estudei da 7h na série ao terceiro ano de manhã. Eu trabalhei 5, 6 anos, que eu tinha que entrar de 7h e meia da manhã. E gente, eu não consegui, terminou aquela rotina, eu não consegui, era mais sorte do que eu. Eu chegava no trabalho e eu ficava lá. Mas você também tem que avaliar, não é só isso, não é só a questão do acordar cedo. É o que você faz com o seu... É a produtividade, né? É a produtividade, isso daí não adianta também você acordar cedo e não fazer nada. É, isso que alguns amigos meus falam, o que eu vou levantar de manhã, eu vou fazer o quê? Isso eu não tenho o que fazer. Se você não tem um propósito... Quando eu fui para mim acordar cedo também, eu não acordava cedo, não comecei a acordar cedo, a minha vida toda acordando cedo não, comecei só uns 3 anos atrás. E eu dizia, os caras me chamavam para correr ou pedalar pela manhã, diziam, eu dou ele levantar 4h30 da manhã, não se eu vivia. Agora eu tive uma experiência de não dormir, tipo, e fui 4h20 e eu saí para fazer caminhada. E foi a melhor caminhada da minha vida. Eu me senti altamente energizada. Aí hoje, o que eu faço? Primeiro, os primeiros momentos que eu acordo é fazer a minha meditação, é o que a gente chama de bunt, né? Bunt é do computador de inicializar. É começar o seu dia mentalizando aquilo que você quer para o seu dia, que vai acontecer. Leio a palavra, aí pego a minha bike, eu vou pedalar, eu vou correr e já volto. E quando você acorda, tipo, 5h ou 4h30, teoricamente, para a nossa região aqui, que geralmente começa, sabe, de 8h, você já tem, tipo, aí 3h, 2h e meia antes. Para resolver uma série de coisas, você consegue produzir, você consegue mandar uma mensagem para um... E outro, o silêncio, né, da casa, lá em casa mesmo. Eu quero estudar, eu acordo às 4h da manhã. É um momento só que seu. E é comprovadamente que quando você acorda pela manhã, aquilo que você lê nos seus primeiros horários, você consegue fixar, a sua mente consegue fixar mais. Você consegue ler um livro, você consegue fazer alguma coisa. Preciso assistir uma aula, fazer uma atividade. É uma coisa que, assim, tá, tudo bem, a gente sabe que o eu não consigo, quando ele é externado, piora, né? Tem aquele bloqueio que, inclusive, a gente já pode conversar. Eu acho que até você não tentou insistentemente, talvez. Não, não é tentar, é fazer e pronto. Na verdade, eu não consigo achar um propósito bom para que eu levantar. Exatamente, quando você encontrar esse propósito, você vai ser natural. É verdade que precisa ser de 21 dias. Se eu arrumar esse propósito dela, eu vou ter que achar, eu vou me investigar. Vamos, gente, vamos. Se for, assim, acordar para comer um docinho e uma Coca-Cola, eu topo. Acho que é a única coisa que eu levantar a cama cedo, olha, não dá essa brincadeira, não. Se tiver bolo, eu acordo cedo para ir com a bolo. Eu vou te dizer, quando eu não acordo cedo, eu fico o dia meio como se faltasse algo. Como se não não dá esse tempo para nada naquele dia. Na verdade, é porque eu durmo três horas da manhã. Então, assim, eu não consigo revolver, sabe? E eu trabalho, de verdade. Sabe aquele horário de vocês, se vocês acordam quatro da manhã para ajudar? Ele está me analisando para poder tentar desbloquear a minha mente. Peguem essa... Pega a visão. E é exatamente isso. Eu consigo ser altamente produtiva no silêncio após onze horas, que está tudo silêncio. Aí eu vou para três da manhã. Se deixar, eu vou para quatro de manhã. Eu faço caminhada quatro e meia. Cinco horas eu chego. Aí tomo café da manhã e vou dormir até meu dia. E qual o problema? É, o problema é os horários de trabalho. Exatamente. Mas aí se você está trabalhando naquele horário que está todo mundo... O problema é quando você fica... Na verdade, falta aceitação, né? Porque você sabe, né, amiga? De manhã, quando ela acorda, ela acorda cinco da manhã. Aí ela manda mensagem para mim duas da manhã. Aí cinco da manhã eu acordo. Aí quando eu respondo, aí ela acorda. Aí fica... Ainda bem que a gente consegue ir alinhar isso. Não, de boas. E quando o objetivo é bem claro para você, como você quer, você consegue. E aquelas palavras que você fala, se eu vou conseguir, eu vou acordar e acabou. E faz. E geralmente, a última cena com que o seu cérebro grava, antes de você dormir, é a primeira cena com que você acorda com ela. Se você mesmo, se você estiver com raio, faça esse teste. Se você estiver chateado com alguma coisa, antes de dormir, antes de você fechar os seus olhos para dormir, mesmo que seja forçado, abra um sorriso e tente dormir. O seu... Relaxado, né? O seu semblante vai gravar aquela dica. Quando você acordar, no outro dia, você vai acordar rindo. Observe quando você vai para um show de piada. Você vai para um show que você está rindo. Se estiver, se você acorda disso, você acorda rindo. Eu me lembro de uma coisa. Eu estava assistindo até um podcast, que foi um podcast dos sócios, entrevistando... Do Bruno Perini, né, amiga? Eu sou fã do Bruno. E aí, eles estão falando sobre hábitos. Aí estava o Joel Jota, o Caio Carneiro e o outro... O rapaz é um que trabalha com o tráfego pago. Eu não lembro o nome dele. Mas eles estão falando justamente isso. Que, ao fim da noite, eles fazem o quê? E vão ver memes antes de dormir. Foi, exatamente. É os 30 minutos dele de ver... Na verdade, a gente sabe que a nossa mente, né, amiga? Você quer fazer a pergunta? Não, mas pode continuar, obviamente. A gente sabe que a nossa mente é altamente programável. E, assim, eu quero ouvir muito isso de vocês. Porque, assim, eu não tinha dinheiro para pagar a consultoria de vocês. E a gente resolveu chamar vocês aqui para isso. A gente resolveu. Na verdade, olha, a criação desse podcast, né, estratégico. A gente queria conhecer e aprender coisas novas. Eu e Marta, o professor, olha, vamos pular. É, amiga. Quanto é que custa a mentoria da Tess? Você é tanto. Quanto é que custa o do Cristóvão? Quanto é que custa... Estratégia, né, amiga? É, eu acho que montar um podcast. Estratégia, estratégia. Estratégia. Mas brincadeiras à parte, né? Porque todo mundo que quer, consegue, né? Às vezes, até essa questão do sorriso que o Cristóvão falou. Só voltando aqui para pegar esse gancho. Às vezes você está na academia, está naquele desânimo. Na força do ódio. Foi lá, pulso só para ir. E aí, quando você está ali, e acha, eu não vou conseguir, não. Não fala essa palavra. Abre o sorriso. É. Já muda, né? Já muda. Você já parece que há uma força onde não... Amanhã, quatro e meia da manhã, eu vou marcar vocês. Marque, pode marcar, quero ver. Ela vai marcar o amanhã. Ela nem vai dormir hoje à noite. Eu não vou dormir hoje, tá marido. Ela vai acordar quatro e meia da manhã. Ou então, ela vai mandar depois. Mas tudo bem, Ju. Você vai ser minha vizinha. Minha gente, ela pegou a minha vista. Marido, por favor, veja aí esse negócio. Enquanto eu estou com eles aqui, tá? Bom, vamos... E sem falar que, outro benefício, você quando acorda, tipo, essas duas horas antes do que todo mundo tem, no final de um ano, você tem quase um mês todo em um seu, praticamente. Porque são as horas antes. Isso. Mas também tem essa questão dela, né? Que ela fica até mais tarde produzindo. Se está produzindo, vem. De verdade. Não, de verdade. Não, se está produzindo, vai ler. Ela vai ganhar essas horas. Ela é minha testemunha, porque, tipo, são altos planos, né, amiga? Altas reflexões que ela manda depois. Altos sites. Bom, gente, é porque é a sua pré-programação. Mas nada que lhe impeça de modificar. Na verdade, o que precisa é a aceitação, né? Eu falo pra todo mundo isso, mas eu nunca me aceitei nesse momento. Não sei se você já chegou a usar uma dica muito massa, que funcionou muito bem comigo. Pega esse corte, produção. Usar um plano. Eu uso o plano do Joel Ejota. Ele é incrível. Eu não conheço o do Joel Ejota. Ele é top de mim. Eu tenho um plano. Você começa o seu primeiro dia, você faz o seu dia intencional. É o dia intencional. É o dia intencional. Isso. Você preenche ali e tal. Tenta preencher tudo aquilo do seu dia. No final do dia, você tem que preenchê-lo de novo. Saber aquilo que você executou. Palavras positivas que você falou pra você mesmo. O que você aprendeu naquele dia, a lição do dia. A lição do dia, o que você aprendeu. Tem aquele livro, né? O Foco na Prática. Isso. É do Paulo Vieira. Milagre da Manhã, né? Não. O Poder dação. O Poder dação. O Foco na Prática. É do Paulo Vieira. Ele é o ajustamento do diário. Isso. É incrível. Essas são táticas que tem pessoas que conseguem assimilar de forma rápida. O meu plano, ele é semanal. Ele tem essas questões semanais. Aí eu dou um cheque diário. Eu preciso marcar. Não. Ali eu preciso. Eu coloco lá. Inclusive, nas notas do iPhone. Vocês já viram que tem uma bolinha verde. Eu sou viciada naquela bolinha ali. Porque é o meu cheque. Então, eu já consegui oito. E assim, dá aquela sensação de, poxa, porque quando chega no final do dia eu não fiz nada. Essa sensação. Eu quero depois saber onde eu compro esse do Joel Jota para ver se eu consigo dar um... Muito top. E sem falar quando você se bonifica. Acordei pela manhã. O Joel Jota falou muito disso. Acordei pela manhã. Um azar para mim. Ah, eu adoro essa técnica dele. Eu fiz algo errado. O final é você, no final do dia, está ganhando. E você se perdoar também. E você se perdoar. Quando eu não consegui, eu não consegui. Perdi agora, mas o próximo eu vou fazer e vai dar certo. E assim vai. E fazer o balanço. Toda semana fazer o balanço. Poxa, olha, nesse dia não foi tão legal. Mas olha os outros dias todos eu consegui fazer, executar isso. E a disciplina vale muito. As pessoas falam muito em motivação. Eu não acredito em motivação. Eu acredito em disciplina. A disciplina vence. É, porque eu digo que você não acordar motivado, você vai estar disciplinado aí. Aí você vai pela sua disciplina. Você vai acordar porque... Eu não vou mentir. Eu vou dizer que é bom acordar às quatro e meia da manhã quando está chovendo, assim, enroladinho, no ar-condicionado, no quentinho, no meu quarto. Tem ser humano e tem massa. Não é a pior coisa que tem. A vontade tem. Você já provou da experiência do resultado. É, mas agora pela disciplina... Você já sabe que na volta o resultado é tão bom. A sensação de bem-estar é tão boa. Eu juro que esse podcast estava destravando a minha mente. Agora, nem é clichê, tá? Mas falando em destravamento de mente, falamos aqui em alguns livros. A gente já ouviu falar muito do livro que, inclusive, eu adquiri, influenciada pela Marta. Que é o Mindset. Mindset. Sim. Já ouviu falar que é da Carol. Sim. Da Carol, né? Que ela é uma americana. Carol Carol. E aí ela fala, justamente, dessa mentalidade. Algumas pessoas... Diferencia, né? As mentalidades de crescimento e as mentalidades fixas, né? Mindset fixo e Mindset crescimento. E aí a gente consegue, muitas vezes, identificar pessoas. Ou nós mesmos. Não sei se vocês já leram o livro, já ouviu falar. Esse livro é fantástico. Vocês recomendo. Vocês vão se identificar muito. Até porque essas teorias desses mentores que a gente continua a ver. Eu estou puxando aí de onde ela trouxe essa teoria. E tem uma teoria também que eu vou trazer daqui a pouco, para você terminar de falar. Que é mais ou menos voltada a uma teoria milenar e bíblica também. Que fala muito disso. Nós vamos falar. E aí o que acontece? Ela traz que pessoas de Mindset fixo são aquelas pessoas que têm qualquer sujeição a um teste, uma coisa como uma aprovação da sua capacidade. E elas tendem a se bloquear. E outras que são as de Mindset fixo, elas adoram ser desafiadas. Então elas se agarram que elas podem tirar a lição dali. Com certeza. E aí vendo isso, vocês acreditam que na vida de vocês, vocês sempre tiveram um Mindset, vocês tiveram uma mentalidade que vocês têm hoje. Eu vejo vocês como de crescimento já pelo nosso diálogo. Mas vocês já tiveram em algum momento uma mentalidade fixa? Ou tem em relação a alguma coisa? Com certeza. Sempre tem essa questão. Desculpa. Primeiro ajudar, mas ele deu. Ele deu. Com certeza. A gente tem alguns aspectos da nossa vida que eles ainda estão engessados. Que a gente precisa fazer essa flexibilização. Tá polindo, né? Tá polindo, tá polindo não, né? Tá lá engessado, ele tem que ser quebrado mesmo. Essa mentalidade fixa tem que ser quebrada mesmo. Que a gente precisa estar sempre buscando essa evolução. Por a gente já estar buscando, a gente consegue identificar melhor onde é que tá. Esse final de semana mesmo, eu fiz uma introspecção. Assim, comecei a me questionar sobre várias coisas. Sobre um bloqueio muito forte que eu tinha. Quer compartilhar o bloqueio? Não, não. Hoje não. Eu ainda tô trabalhando nele. Deixa eu liberar ele totalmente. Deixa eu gravar um vídeo sobre ele depois. Certo. Mas foi algo assim que, quando você para e se avalia e se pergunta... Eu tô até com um texto aqui pra gravar um vídeo sobre isso. Sobre o questionamento. E se pergunta e aí você consegue fazer esses desbloqueios. Quando você vai se questionando. E era justamente isso que o Cris fazia. Não era? Ele fazia perguntas. Ele não chegava impondo nada a ninguém. Ele fazia ser refletivo. Ele questionava. Exato. Ele nunca respondeu nada. Ele sempre fazia uma pergunta depois. E as pessoas que fazem mais perguntas hoje em dia são as pessoas mais enroladas. E nós travamos. E nós sentimos travados. E travamos também os nossos filhos. Isso acontece muito com as crianças. Quatro anos. Quatro anos por aí. Por quê? O que acontece? A criança, quando ela tá nessa fase, ela começa a perguntar tudo. Pai, o que é isso? Pai, o que é isso? Porque ela tá na dúvida de querer saber o que é. É a fase do porquê. É a fase do porquê. E muitas vezes os pais não têm a paciência de responder. E aí fala bem assim. Menina, fica calada. É porque sim. Eu vou falar, sendo sincero, que eu olho nisso. Porque eu sei, porque eu vou responder. Aí o que acontece? Geralmente, nem todo mundo tem essa mentalidade. Mas a grande maioria trava ali, manda o lindo ficar calado. E pronto. Aí a criança fica calada. Quando ela tá chegando aos seus 16 anos, geralmente os adolescentes ficam muito na dele. Aí o pai começa a questionar. Aí ele fala assim. Por quê? E começa a perguntar e o menino não quer responder. Aí você começa a criar uma confusão na cabeça do jovem. Porque ele fala. Quando eu era criança, eu perguntava, meu pai não falava. E agora meu pai quer falar comigo. E fica me perguntando quem ele quer falar sou eu. Então assim, você travou a criança antes. E mais que isso. Eu falo que tem muito a ver até com a relação de intimidade de um pai e um filho. Porque quando você abre o diálogo com a criança, você tá percebendo. Tá criando ali uma conexão. E aí você quer fazer isso depois que o menino já cresceu. Já perdeu toda uma ligação. E a formação da criança, daquele período de 0 a 12 anos. É muito importante isso. E isso é o que faz com que ele vai ser um ser humano melhor lá na frente. A grande maioria das minhas travas, quando eu me destravei e venho me extravando até hoje. Todas elas estão relacionadas ao meu passado. Do meus 12 anos pra trás. Eu hoje, eu tava lendo que a gente, nossos bloqueios mentais, eles são formados no nosso cérebro até 7 anos. Isso mesmo. E 60% deles é adquirido na questão da paternidade, né? São paternais. Então, assim, quando você... É aquela história que eu tava falando aqui. De que tempo é vida. Tempo não é dinheiro. E pra você que tem, que acha que... O nosso agente cria, assim, vamos botar um locus interno, né? Porque eu mesmo já não tô mais nesse... Até porque a terapia me ajudou muito. Você sabe. Eu sou totalmente... A minha versão é totalmente diferente disso aí. Que, na verdade, é 92% da população que realmente tem esse estrado. Eu acho... Pronto, eu me perdi. Ei, volta aí. Não, mas eu tô entendendo o que você... Eu queria dizer assim. Que tudo é... A nossa... O adulto de hoje são os bloqueios da infância de ontem. Não se duma, né? E que pra gente gerar... A gente... A nossa futura geração, os nossos filhos terem desbloqueios mentais, é necessário que a gente reconheça e não implante neles. Que não implante neles. Não, isso é desbloqueado dos nossos. Só que não vai existir... Desculpa de novo. Não vai existir criança sem bloqueio. Sem bloqueio. Ou adulto sem bloqueio. Sem bloqueio. Então, assim, tem os bloqueios benéficos, né? Isso. E tem os bloqueios que realmente nos limitam. E também a gente precisa se respeitar em relação... Principalmente a gente que é mãe. Em relação a esse... Como é que se diz? A esse... Essa cobrança. Poxa, eu tenho que ser perfeita. Eu tenho que fazer isso desse jeito. Assim, assim, assim. Senão o meu filho vai ficar traumatizado. E se... Não. A gente tá no processo. A gente tem que mostrar essa... Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade, de certa forma. Pra que ele veja. Poxa, eu posso chorar. Eu posso errar. Eu posso errar. Cansado. Algum momento. Eu não preciso ser perfeito. E maravilhoso. A todo tempo. Não. Olha só. O meu pai e minha mãe. Eles, às vezes, estão cansados. E é mostrando isso. Entendeu? As crianças estão muito ausentes de sentimentos. Elas estão vivendo, assim, em um mundo paralelo. Que os pais, muitas vezes, não deixam as crianças ter sentimentos. Se frustarem. Brigarem na escola. Eu hoje... Tipo, no meu tempo, eu discutia com um amigo. Daquele pouco... Daqui a pouco tava junto de novo. Hoje tem pais que tomam a dor dos filhos. Não, você não pode brigar. O que você faz? E já fica com raiva do... Da mãe. Da mãe, do menino e do menino. Da mãe, do menino e do menino. Ah, isso que vai lá tomar satisfação com a criança. É, uma outra situação com a criança. Ah, isso acontece muito. E, principalmente, que eu ouvia muito isso. E as crianças, a gente acha que não. Mas isso causa um trauma. Principalmente voltado pro lado da religião ou do lado da espiritualidade. Por quê? As crianças, quando são pequenas, quase todo mundo já escutou isso. Quando ele vai fazer alguma coisa de errado, geralmente o adulto fala. Não faz isso que o papai do céu vai brigar com você. Aí a criança começa a crescer achando que Deus é um Deus. Deus que vai sempre brigar, corretivo, corretivo. E eu demorei a entender até a minha própria visão de um Deus que, na verdade, a gente... Que foi construído com base na punição, né? Na minha mente. E é um Deus. Fala aí se Deus castiga. Fazer aquilo. Vai pro inferno. Então, assim, é... E aí a gente começa a ter medo, né? E acaba distanciando. Acaba distanciando disso. Aí é onde a gente consegue observar a quantidade de travas que essas pessoas têm. Às vezes a gente não consegue nem ler a Bíblia. Nem ler a Bíblia. E o que é que, já trazendo esse gancho, a diferença do povo judeu, que a gente conseguiu visualizar lá em Israel, é que eles, eles são um povo próspero do mundo. Pra você ter ideia, 40% da riqueza mundial tá na mão dos judeus. Eu tava fazendo em Babilônia, fica naquela região ali, né? É, isso. É o povo mais rico. 40% da riqueza mundial, todo mundo, tá na mão dos judeus. E eles são apenas 2% de toda a população mundial. Isso por quê? Porque desde o início, eles não acreditam em toda a Bíblia. Eles só lê a Litoral, que é os 5 primeiros livros. Então, esses livros são passados de pai pra filho, esses ensinamentos. E a criança, quando nasce, ela começa a ter esse ensinamento. Eles são muito principiológicos. Isso. E aí você falou, e eu queria complementar, pra vocês terem ideia sobre a riqueza, o povo judeu, eles são os que compram boa parte dos escritórios de advocacia nos Estados Unidos. Na época, eles dominaram o mercado de compra dos escritórios de advocacia nos Estados Unidos. E tanto que eles conseguem juntar a capital. E pra você ter ideia, Jerusalém é uma cidade muito pequena. Já foi destruída, reconstruída milhares de vezes. Porque os judeus têm esse poder. De onde eles chegam, eles conseguem prosperar. Porque eles têm muito bem definido aquilo que eles querem. Eles sabem quem são. E sabem quem são. Isso mesmo. O sentido geral é esse. É você saber realmente o que você é, o seu valor. E isso é ensinado desde criança. Então, esse é o valor maior que eles têm. Então, onde eles chegarem, eles vão ser próximos. E vocês falaram aí, uma coisa que a gente falou no início. O contentamento consigo mesmo. Quando você sabe... Você só chega a esse ponto quando você começa a se conhecer de fato. E se aceitar com suas limitações. Então, quando você tem essa construção, você consegue prosperar em todas as áreas. Não só o material, como também a afetiva. Fazendo um pouco daquilo da cobrança. O que é que o mindset que eu aprendi, que mudou e muito. Foi assim, nunca errar. Ou aprender ou acertar. Porque as pessoas têm esse corpo da errada. Por maior errado que você faça alguma coisa, você aprendeu algo. O erro que o erro bloqueia, né? A gente fica às vezes bloqueado, porque acha que muita gente nem faz com medo da desaprovação, de errar. E tipo, ah, não vou, porque se eu errar, se eu falir... Eu vou ser julgada com a preocupação do uso. A Marta falou agora e me trouxe dois insights. Um do livro, que na verdade só tem medo de errar os que têm mindset fixo. Porque os que não, eles não se preocupam com o erro. Não se preocupam em falhar. E consequentemente, não se preocupam com a opinião alheia. Porque eles estão muito certos do que eles querem. Do apresado final. Então, quando você pensa dessa forma, você já te leva um mindset fixo. E outro ponto que hoje foi falado, até a Marta me mandou um link do podcast falando de mentalidade com o Pablo Massal. Lá no, com o Pablo Massal, acho que o Tiago Negro era, não lembro. Tiago Negro era o Primo Rico. Isso, no PrimoCast. No podcast, é. E aí ele falou o seguinte, que as pessoas têm tanto medo de... Aí ele falou, você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar. De falhar em público. Então, aí você já traz esse medo que você tem de apriar a necessidade de aprovação, né? É por isso que eu mando links pra ela, porque eu não lembro. Eu ouço, aprendo e não lembro, mas aí ela lembra pra falar comigo. Exatamente isso pela necessidade de aprovação. E se você observar, se caso acontecer de um erro, a pessoa que geralmente vai te criticar é que não tem nenhum resultado. E que não tá fazendo nada. E que não tá fazendo nada. E que não tá fazendo nada. Exatamente. Ela passou por essa fase, tá? Ela tá nem aí. Ela vai te sentir, vai dizer, porra, bicho, é isso aí, vai lá, vai lá, vai lá. Você tá foda e tal, e aí vai. Aí quem não faz nada, vai estar sempre te criticando. Mas tem uma explicação, Cristóvão. Na verdade, você já tava lendo. E eu fiquei muito impressionada com esse ponto de vista. Eu queria lembrar de onde foi essa leitura. Mas dizia o seguinte. Sabe por quê? Teus amigos, às vezes, teus familiares, as pessoas que estão mais próximas, não conseguem te motivar a ir além. Muitas vezes, naquele círculo, você foi a pessoa que foi mais longe. Como é que alguém que tá abaixo de você vai conseguir dizer, vai mais. Vai mais, mas não consegue, porque você já superou a expectativa dele. O doutor Paulo fala sobre isso. Quem tá lá em cima, ele, quem tá lá em cima, passou desse seu nível, ele chega e diz bem. Na verdade, você tá sendo a referência, né? Você tá sendo a referência. Você vai ser óbvio. E não é nem por maldade, é que as pessoas já acham que você já superou tanto. Você não vai conseguir. E assim, eles já acham que você já foi tão além que elas não conseguem visualizar. Porque pra eles, às vezes, aquela... O teto é ali, né? Já passou do teto, porque eles não conseguem dizer pra um teto. Não conseguem nem encher. E aí, você entra lá de louco pra não ser lá. E se você olhar no dia a dia, é muito isso. Principalmente pra quem vive de negócio. Dificilmente alguém da sua família vai lá pra te comprar. Tem um grande projeto, em poucos casos, que vai lá, mas a grande maioria sempre compra fora. Ou não valoriza, tipo, justamente por isso, por esse pensamento. Ah, é fulano que tava aqui, hoje ele tá, sei lá... Ele enxerga como aquela criança que era. Até você dar resultado. A partir do momento que você dá o resultado, quando o seu resultado aparecer, ele vai dizer sempre confio em você, sabe? É, é, é. Eu achei que você era a família. Sempre achei que você ia dar certo. Eu tenho muito orgulho de você. Ou seja, eu creio que logo, logo, eu tava vendo... Eu vi umas perguntas que foram feitas da Cristóvão, eu já vi que você vai lançar a mentoria. Então, a gente vê Cristóvão aqui. Gabi, eu não sei se já tem mentoria, eu pretendo lançar. Não, ainda. Ainda, né? Então, vamos lá, no futuro. Aí, vocês visualizando isso, numa cidade do Porto de Arapira, que eu falo, o Cristóvão aqui. Possivelmente, alguém aqui embaixo, alguém daqui da região vai dizer, o Chiquinho é Cristão. Tá fazendo certo. Vai, vai. Aí, o que acontece? As pessoas de Arapira não compram. Vai, vai. Aí, ele cresce fora da Arapira. Cai todo mundo. É meu amigo. É. É meu amigo. Não é? O fato de você dar resultado. E a rede social tá aí pra ajudar a gente a ir além do nosso... Não precisa ficar naquele ciclo. E o desbloqueio e as conexões do network faz com que você chegue mais além. E hoje, eu falo sempre, eu falo sempre isso nas minhas rodas de conversa, que hoje nós temos acesso a tanta informação e tem tantas pessoas desinformadas, que é incrível. No meu tempo, nós não tínhamos o YouTube, não tínhamos nada e éramos mais sábios das coisas que faziam pra gente ter evolução, né? E hoje, você consegue ter vídeos no YouTube, você consegue buscar conteúdo em várias áreas e você vê jovens que são vazios, alienados de mente, que não tem pensamentos fora da caixa e as informações estão aí de forma tão aberta. Se limitando, de certa forma, é como se eu tava falando sobre isso esses dias, é como se estivesse dentro de uma gaiola e a porta da gaiola aberta e não conseguir sair daquela gaiola. Não consegue voar. Não consegue voar. Você é um passarinho dentro da gaiola, todas as oportunidades, aí vai e sai, o passarinho vai e sai daquela gaiola. Quando volta e fala todas aquelas maravilhas que viu, aquelas pessoas que estavam com ele, ah, não, é só o passarinho, não é ninguém, entendeu? Não dá aquele valor que o passarinho viu. Mas eu acho que isso é cultural, né? Que a gente tem essa cultura de valorizar o, inclusive, do brasileiro. Isso. Aí o que acontece? Quando ele vê que o passarinho realmente voou, vai um lá mais curioso e voa também. E aí vai destravando as outras gerações, entendeu? Toda a geração. Toda a geração você vai destravando quando você dá o primeiro passo, né? O primeiro passo de fé. Né, Cristó? Que aí quando você dá aquele primeiro passo, os outros vão, olha, poxa, se fulano, se fulaninho, né? Que falam assim ainda, né? É. Conseguiu? Então eu posso conseguir também. Até pra diminuir, né? É. Até pra diminuir. Sempre. Fale, amiga. Não, amiga, fale. Eu ia perguntar o seguinte. É uma pergunta. Faça a sua pergunta. Eu ia perguntar a vocês o seguinte. Você já trabalhou com marketing, né? Digital. Você fez o 6 em 7. Fiz o 12K. Eu também fiz o 12K. 12K. O 12K foi uma... Eu sabia que vocês, assim, são... Nesses anos... Eu trago assim, né, amiga? A gente fica arquitetando os encontros, né, amiga? Eu fiz o 12K, que tipo, eram 12 áreas de uma lei e tal. Não, enfim. Até aqui. É o nosso 5º podcast com convidados. Não, 6º podcast com convidados. E a gente sempre consegue convidados que se conectam. E eles se conectam. E eles aprendem. E eles viram... É assim, parceria do negócio. Vocês entendem. É. 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 Tudo ganha, amiga. Entendei esse mundo. Aí foi muito massa. Eu estudei até o final essas duas áreas. Inclusive, validei. Eu, no finalzinho do treinamento, ele pediu para validar a questão de alguma área. Eu fui validei a questão do tráfego pago. Eu peguei uma empresa de uma pessoa e fiz um lançamento para ela pequeno. Eu não tinha expertise de agência. Só tinha a parte que eu estudei de tráfego pago. E fiz um... E conseguiu. E consegui. E tipo assim, o valor que eu tinha investido no treinamento, eu tive de volta. E depois que eu passei um ano que fiz o treinamento, ainda acabei. Depois passando para um amigo meu fazer também. E negociei com ele o acesso. E aí foi. E para complementar a pergunta, porque eram duas em uma. Mas eu queria ouvir. É 6 e 7. 2 em 1. 12K. A quem? A quem? A quem vocês atribui essa mudança da questão desse pessoal? Que estava vindo muito engajada com o marketing digital. Que não deixa de estar engajado. Mas a gente percebe que a linguagem hoje é muito ligada, voltada para o cristianismo. E para os princípios bíblicos. A que se dá essa nova visão? Na realidade... É a pergunta que eu queria ouvir vocês responderem. Na realidade isso. Na realidade, não é que eles estejam... Que a gente está enxergando isso. A gente está falando de um grupo. Daquele grupo que está indo para esse lado do cristianismo. Por conta do valor. Os princípios... Tiago Nito... Tiago Brunet... Tiago Brunet... Tiago Brunet... Tem vários... O próprio Pablo... Porque são princípios que se sustentam. Mas eu queria entender por quê... Eu vou explicar o meu entendimento do porquê... Eu não consegui vivenciar na pele como funciona. Isso, isso, isso... Essas pessoas, elas chegaram em um patamar que dinheiro não fazia mais sentido. Mas falta o que você imaginar na vida e quiser comprar, eles têm conselho de comprar. Mas talvez não comprasse tipo uma paz interior. De poder... Aquele vazio existencial. Aquele vazio existencial. Na viagem que nós fomos lá para Israel, o nosso grupo era de 107 pessoas. A metade não acreditava em Deus, por incrível que pareça. E se batizaram lá e começaram... E eram todas pessoas bem de vida com as suas empresas. Só brasileiros de todos os lugares do mundo. E até o Brunet brincava. Porque várias vezes ele chamava para fazer um louvor, falava alguns com violão e ninguém cantava. Quer dizer, ninguém conhece nenhum louvor. Aí ele até brincou no último dia. Ele disse, rapaz, eu até estranhei a ele. Quando ele fez essa pergunta, a grande maioria não acreditava. Se batizaram lá. Por quê? Eram pessoas bem de vidas. Já tinham, já tinham, assim, digamos, alcançado a estabilidade financeira. Mas faltava alguma coisa na vida deles. Faltava um propósito. Dizia assim, por que que eu cheguei até aqui? O que é que falta agora? Aí, Deus, ajudar outras pessoas. A minha pergunta era essa. Porque, assim, eu fiz o processo inverso. Invertido. É, inverso. Eu sou cristã, eu nasci, então eu conheço o que é ser transbordante, mesmo sem o bem material. Eu sei que eu tenho um milhão na conta, mas não me faz feliz como eu ir para a igreja e chorar lá, ouvir a palavra. É um preenchimento totalmente diferente. São áreas distintas. Mas aí, o dinheiro é bom, traz alguma coisa, mas outra coisa não é complementado nesse momento. Isso, falta algo dentro da sua casa. Aquilo que a gente acabou de falar. Tem pessoas que são milionárias, milionárias, mas não falam assim. Pobre menino rico, né? Tem aquela frase. E eu tinha isso comigo. Eu tenho três filhos, três mães diferentes. Pobre menino rico, Juliana. A esposa dele está aqui, né? Mas agora ele anda com a Juliana. Aí o que acontece? Eu tinha esse conflito dentro com os meus filhos, o meu relacionamento. Eu disse, como é que eu vou começar a publicar nas minhas redes sociais, falando de relacionamento, falando sobre Deus, se eu não consigo resolver algo que eu tenho dentro da minha própria casa? Aí foi daí que eu decidi mudar. Hoje, eu prego a palavra para os meus filhos, porque tem muitas pessoas que vão para a igreja, rezam, rezam, mas em casa não dá um monte de... Pregam lá e não pregam em casa. Não pregam em casa. Não pregam nem na vida, né? Não, é interessante isso que o Chá falou. Tem uma pessoa que conhece que ela é muito religiosa, vive assim, apegada a isso. Mas é justamente isso aí que eu queria falar. Aí ela se surpreendeu com o fato do meu filho ir para a casa e dar a dormir à noite sozinha. Ele foi agradecer ao Pai do Céu, que é oração, né? Ele não reze, ele ora. É aquele agradecimento pelo pão, pelo coisa. E aí ela, menina, todo mundo surpreso, Antônio sabe. Sabe, assim, é ritual, porque é coisa que a gente passa. Ritual é você ensinar e, pelo menos, a crescer. Isso não quer dizer nada de religião. Deixa eu só pegar aqui o gancho da questão da religiosidade que você falou. Às vezes, a religiosidade acaba afastando mais as crianças e os jovens, justamente por aquela questão que a gente estava falando. Do, ah, se você fizer isso, Deus vai te castigar. Ah, se você fizer qualquer coisa fora daqui das nossas regras de casa, Deus vai te castigar. Até chegar em algumas igrejas e dizer assim, e não apresentar o Cristo como, de fato, ele é. Porque quem é, né? Vamos começar a falar quem é que a gente segue, né? Que é o líder, né? Quem é o nosso... É o líder nesses últimos dois anos. O líder, realmente, que a gente segue, que está dentro do nosso coração. São passos simples do olhar para o outro ser mais simples, sem complicar tanto, sem julgamento. É isso. É muito simples. Não tem essa questão do, ah, eu tenho que ir e tenho que ficar nessa posição, assim, porque eu tenho que fazer assim, porque senão Deus não vai me ouvir. Então, assim, não existe isso. Existe essa conexão direta com o Pai, sem precisar de intermediário. Claro que a igreja é boa, é importante, é importante a reunião, a comunhão na comunidade, mas não a questão de afastamento, que acaba realmente afastando a religiosidade, que acaba engessando e distanciando, colocando coisas entre você e Deus. É, porque hoje... Cristo não, é direto. O que eu vejo das religiões é um lifestyle que cada um tem a sua. Isso. Aí eu tenho o seu estilo de orar, tenho o seu estilo de vida, de ser na igreja, mas que todos levam um caminho só. E quando, na realidade, a igreja é família, são os filhos, aquilo ali é a base da igreja. Não necessariamente um espaço físico. É, não necessariamente... Isso, até mesmo porque nós somos a igreja. Na realidade, a igreja não é um espaço físico, na verdade. Quando Deus diz, Pedro, e sobre o que farei, farei minha igreja, eu quis dizer para ele levar a palavra às pessoas. Isso mesmo. Não para que ele construísse necessariamente um tempo. Um tempo. Porque ele construiu com a ideia de reunir os seus amigos. E o nosso intuito também hoje, o Xamete é isso, que nós nos reunimos com o QGR, é dar voz para as pessoas. Hoje no QGR se reúne pessoas de todas as religiões, mas eles vão lá falar a opinião, o que eles aprenderam durante a semana, os desafios, e a gente vê quando o mover de Deus é grande, como essas pessoas se conectam. A gente abre comentários simples, que eu acho que não vai afetar ninguém, e aquilo ali é algo que está mudando a vida daquela pessoa. E ela consegue falar, dar a sua opinião, é diferente de uma igreja. Você não consegue chegar na igreja e discutir com o que o seu líder religioso está falando. Você não consegue abrir essa discussão. Se você tiver uma opinião diferente da dele, você vai ter que ficar calado, ou aceitar, vai levar a contagem. Isso aí, não é verdade. Eu queria uma pergunta para você, pessoal. Você já foi professor de Crisma, não foi? Já. A minha base era toda católica. Católica. Meus pais eram católicos, a minha mãe também. Fui crismado. Comecei também a ministrar. Fiz aula em uma turma ensinando Crisma. E depois tive que me afastar, porque eu fugi dos princípios daquele momento, porque acabei no tempo engravidando a namorada, e não era exemplo de poder falar isso. Acabei saindo. E daí foi quando eu passei algum tempo afastado da igreja, digamos assim, um pouco afastado de Deus. Ele sempre esteve perto de mim, com a mão de lado, eu nunca que segurei na mão dele. Na verdade, a gente tem que se afastar. A gente se afasta, ele vai estar sempre ali. Ele sempre está ali, ele esperando. E daí foi quando, agora, depois de... No início da pandemia, com tudo aquilo, eu fico em casa, e comecei a consumir conteúdos na internet, e me veio despertar, essa virada de chave. E aí comecei a... Você foi em outra pergunta que eu quero fazer para vocês dois. Na verdade. Vamos conversar com o Gabi, que ele vai dar a vez para a Gabi sempre. Veja só, a minha pergunta é, teve algum acontecimento que impactou você? Havia mudado a sua mentalidade? Teve algum... Você lembra-se de um marco? Poxa, olha, eu vinha, eu levava a minha vida de tal modo. Até que, ou não, foi uma construção? Não, os dois, né? Os dois. Existiu aquele impacto, né? Aquele forte impacto inicial. E depois, houve... Foi um acontecimento. Até hoje, existe isso. Foi um acontecimento. Sim, sim. Eu fui para um curso, e nesse curso, quando eu fui para esse curso, era tipo assim, aqui é a minha última... Eu vou jogar aqui a minha última moeda. Entende? Eu já estava com síndrome do pânico, depressão, tudo isso. E aí eu digo, vou para esse curso aqui. Vamos, vamos, insisti com o marido. O marido foi junto. E aí, quando... Após esse curso, foi um despertar. Foi aquela virada de chave que eu precisava. E aí eu comecei a construção do processo. Não foi que, ah, eu saí do curso e estava tudo bem, maravilhoso. Não, você não saiu do curso, mas teve algo que levou isso. Você falou que teve síndrome do pânico. Então, todo esse processo... Foi identificar que eu estava... Não estava no local certo. Eu passei também disso. Identificar que eu não estava... Eu estava flexibilizando, que a minha personalidade normal, ela flexibiliza muito bem com qualquer outra. E eu estava flexibilizando de uma maneira... Que estava te agredindo. Que estava me agredindo. Então, assim, eu estava deixando de ser eu. E aí, esse curso me trouxe essa percepção. Não foi que eu parei com isso, assim, ah, imediato, foi brilhos, estrelinhas e tudo mais. Não, não foi. Foi aquele... Isso, abriu os meus olhos. A minha pergunta foi sobre o impacto. Então, justamente, foi essa sua doença. Foi, isso, isso. Acho que eu já passei por isso. Isso. É bem complicado. E você, Cristóvão? Teve alguma coisa que impactou essa mudança? Pai, na minha vida, já bateu tanto para me acordar. E eu vim acordar de uns anos para cá. Porque, assim, minha história é a história, tipo assim, de gente que dizia assim, não era nem para estar aqui. Esse gato tem sete vidas. Eu acho que a minha... Eu acho que não era nem para mim ser gente. Porque o que eu já aprontei na minha vida, eu já fiz de coisas incríveis. Já escapei de um acidente, já... Enfim. E isso tudo, para mim, era um grande quebra-cabeça que eu não conseguia montar. Por mais que eu tivesse entrado de uns dois anos para cá na igreja e tal, assim, na igreja que eu falo é aceitado ter Jesus mesmo andando do meu lado. Eu sempre tinha essa dúvida de como montar esse quebra-cabeça, que eu não entendia. Porque tudo isso tinha acontecido na minha vida e eu estava aqui ainda. Tipo, eu tive um acidente em 2010, que minha esposa faleceu nesse acidente, ficou meu filho. Eu sempre se perguntava por que isso tinha acontecido e não achava respostas. E até então, na viagem, quando eu fui para Jerusalém, Deus me mostrou, através de uma oração que eu fiz, o que eu poderia resolver ali naquele lugar e Ele me colocou uma pessoa lá. Disse, ó, fale com essa pessoa. Do nada, assim. Não tem que falar, não vou falar, não. Aí, no outro dia, eu ficava tentando tomar coragem de falar, no outro dia da viagem, eu tomei coragem de falar com essa pessoa e quando ela olhou para mim, ela disse praticamente a minha história. E hoje, eu estou fazendo um tratamento com o meu filho e ela me ajudou a montar esse quebra-cabeça, que era um quebra-cabeça que eu não conseguia montar na minha vida. O referente é isso. Então, não teve um impacto. Foi uma construção. E hoje é incrível, quando você muda o seu pensamento, quando você começa a, digamos assim, a validar o que você quer, andando com... Se posicionando. Se posicionando com os princípios com que a Bíblia fala, sem ter religião por trás, as coisas acontecem incríveis. Vocês dois, muito comumente, sem programarem, falaram de uma característica para ambos. A inquietação, o incômodo, um andor. O questionamento. Emocional, na verdade, emocional. E a gente até fez. E começa a perturbar, ponto de tipo, te adoeceu, a você começou... Não tem alguma coisa aqui. Não tem alguma coisa. Volta para aquela... Aquele assunto que a gente falou. É preciso reconhecer que existe alguma coisa que incomoda. Isso. Para que... Desperte... A consciência. Para que desperte a necessidade de uma cura, de um esclarecimento daquele quebra-cabeça. E quando você consegue a cura daquilo dali, você olha que... Você observa, de um modo geral, que aquela cura você pode também levar para muitas e muitas pessoas. Que tudo aquilo que você passou era um processo. Para você chegar onde você chegou. Passar por o que eu passei, por mais que você vá para uma psicóloga, vai ter um tratamento, para você superar uma dor, é difícil de quem vivenciou. É difícil na sua situação... É... Você chegar a uma... Uma terapeuta ou uma pessoa nesse sentido e falar. Agora você que passou, você consegue tocar mais aquela outra pessoa que viveu aqui. Porque você viveu aquilo na pele. Você mesmo. Você consegue... Você consegue enxergar. Enxergar. Aquele olhar mais de amor. Mais de amor. É porque justamente... A gente estava... Na última podcast a gente falou de empatia. É um conceito até do Pedro Calabres, que eu até mencionei. Foi com a Técia. Que a empatia não é você sentir a dor do outro. Você nunca vai sentir. Não é possível. Não é possível, né? Se colocar... Mas é você simplesmente respeitar que ele é o outro. Mas aí, quando eu falo... Quando você falou, né? Eu tive síndrome do pânico. Eu que vivenciei. Tive que entrar em tratamento psiquiátrico, terapêutico e tudo mais para tratar a doença. E também foi um processo para mim. Isso é um processo. É... Na hora que você falou, é o meu olho. Eu entendo você. Sei o que é isso. Porque eu vi, né? Então, é isso que você sabe. É isso, né? É isso. Mas vi que, tipo, eu tive a experiência de viver ao lado de uma pessoa que passou por esse processo. Só vocês que passaram pelo processo conseguem saber. Exatamente isso. O meu filho, ele tem isso. O Dereck, que perdeu a mãe logo cedo, ele tem esse problema também de ansiedade. Crises... Porque ele tem crises muito fortes. Vai fazer... Ele tem 20 anos. E ele conseguiu montar o quebra-cabeça da vida dele. Você foi pai com 10? Foi pai com 17. Por isso que eu fui com 17. Com 17. Então, aí o que acontece? E isso. Aí agora esse quebra-cabeça não conseguiu montar. A vida fez com que muita coisa... Nós passássemos por isso. Para talvez agora... Talvez não. Tenho certeza que agora muitas pessoas serão transformadas. com a minha história de vida, com a história de vida dele. O importante é o daqui para frente. Daqui para frente. O passado você não tem mais. O passado, eu costumo falar que... Acho que até o Paulo fala muito isso. O passado é uma biblioteca que vai ficar lá para você consultar. Consulta de vez em quando. Para você tomar... Para não cometer os mesmos erros. Os mesmos erros daqui para frente. Por exemplo, lá no passado eu fiz algumas merdas assim. E quando você chega... Você se vê na mesma situação. Você vai lá no passado. Consulta aquele livro. Foi que eu cheguei àquela situação. Deu isso aqui de errado. Então, fecha o livro. Agora saia aqui para frente. Esses questionamentos são fundamentais. Para a gente poder... Seguir em frente. Seguir em frente. E se organizar. Se organizar. Se organizar aqui. E se nós olharmos de uma forma bem grosseira. Até da forma que eu vou falar agora. É você olhar, digamos assim... Para as merdas que você fez no passado. E olhar que ela vai servir de estúdio na vida das pessoas daqui para frente. Até a merda ele vende, bicho. É isso. Você tem que... Pô, deu errado aqui para o Rob. Você já fez isso. E ressignifiquei agora. Se tu fizer isso, vai dar este errado lá na frente. Então, procura assim. Eu não sei se você... Nós estamos... Eu acredito que nós quatro estamos vivendo um processo muito parecido. Talvez vocês um pouco até mais à frente que a Marta e eu. Mas a gente está nessa busca pelo autoconhecimento. Pelo crescimento pessoal. Pelo sucesso, seja ele material, seja ele espiritual. E aí eu percebo uma coisa em comum. Que talvez... Em nossa conversa. Vocês sentem a necessidade de ciclo de pessoas que tenham essa visão. De tudo viver. E a importância disso. Com certeza. Eu ia falar isso. A gente sempre fala. Pode ser batido, mas muita gente não sabe. A gente se conhece há menos de... Há tipo, quatro meses. Há menos de quatro meses. A gente teve uma conexão muito forte. Há menos de quatro meses. E aí... Muito pouco tempo, Gabi. Muito pouco tempo mesmo. Muito pouco. E a gente sentia essa necessidade. Porque assim, é difícil você... Ter ciclos. Sabe assim, a gente tem um grupo aqui para o pessoal que está assistindo. Eu e ela participamos de um grupo de quatro pessoas. E às vezes a resposta está tão óbvia. E a gente chega lá e diz... Falando, minha gente... E isso? E assim... Só em falar você já tem resposta. Situação. Situação que ela já passou. E às vezes a gente se coloca e diz... Mas a gente faz assim. Eita mesmo, minha gente. Como é que eu não vi isso? Simplifica o processo. Quando você pede algo para Deus, ele sempre dá. Coloca alguém na minha amiga. Coloca... Eu quero fechar um grande negócio. Me coloca com o fornecedor do meu lado. Com alguém que possa resolver isso. E às vezes ele coloca a pessoa do teu lado. Você não abre a boca para falar com eles. Gente, é verdade. Às vezes você pega um voo para o São Paulo. Você não dá um oi para o cara do lado. E às vezes a solução está ali do seu lado. É verdade. Eu sou assim. Eu costumo dizer... Eu costumo dizer que a minha vida é uma sucessão de milagres. Quem me conhece pessoalmente sabe que o que eu quero, o que eu projeto, eu realizo. E assim, não é arrogância ao falar isso. É falar que assim... Eu tenho uma conexão. Eu não sou de estar na igreja. Mas eu tenho uma conexão muito forte com Deus. Eu já tive experiências... Mas é que não adiantaria se não fosse a sua conexão. Não, isso é na igreja não. Exatamente. É isso. É isso. Porque assim... Não é realidade, isso é conexão. É isso que eu quero dizer. Não sou um rótulo. Não sou aquela pessoa que está na igreja sempre. Mas eu sou uma pessoa extremamente... Espiritualizada. Espiritualizada. Eu sinto extremamente... Conectada, né? Cuidado. Eu sinto... E eu sinto o poder de Deus de uma forma que... Eu sinto pressão. É incrível. Eu sinto uma pressão em mim que... Eu acho que só quem já sentiu é uma coisa indescritível. E aí as pessoas às vezes assim... Porque eu sou a pessoa louca, né? De todas as coisas. Eu sou assim... Eu fui assim o final de semana lá em... Aquela viagem que eu fiz. Sim. O povo rezeando, mandando de mim. Tais bêbadas. Bicho, eu me embriago de alegria. Eu sou muito fácil de ficar bêbada de... Do momento. As coisas que eu quero... Eu realmente digo, Deus, eu quero. E eu estou aberta. Você mandou pra ele. Ele já sabe o que você quer. Eu estou aberta. Eu estou aberta a dizer... Exatamente. A gente mesmo tem um posicionamento de se fechar. A Marta falou... Se fechar pra oportunidade. Pra oportunidade. A Marta falou uma coisa e me lembrou que vocês falaram sobre princípios básicos. Princípios bíblicos. E aí ela falou, eu peço a Deus e aí vai e acontece, né? Eu falo com ele. Mas na verdade você faz e ele te ajuda. Ele faz. Você dá o passo e ele vai dar o chão. Eu digo que ele dá o chão. E Cristiano. E Gabi, eu não sei se vocês já ouviram falar. Inclusive, eu acho que foi um questionamento que eu ouvi no vídeo do Paco. Gente, só quem está comendo sou eu. E aí ele falou o seguinte... Estou viciada nessa geleia. Era a questão da visualização? Não. Era justamente o seguinte. Sobre os princípios bíblicos. Porque algumas pessoas não são boas, não têm boa índole e conseguem adquirir bens materiais. Porque elas enricam. E eu que sou tão bom, tão maravilhoso, continuo aqui nessa vida e não consigo. O meu trabalho não me sustenta. Vou para a igreja todo domingo. E aí ele respondeu. E ele respondeu bem... De uma forma muito objetiva e muito clara. É porque essa pessoa segue os princípios básicos. Se você... Deus é tão justo, tão generoso e tão bom. Que aquilo que você faz, ele te dá. Ele te concede. Mas você precisa fazer. Você precisa dar o processo. Então, tudo bem. Ainda que você não melhore no seu lado espiritual. Se você fez pelo seu lado material. Ele é tão justo. Você fez aqui. Então, você tem que ter. Tem um provérbio árabe que diz que... Deus só diz sim. Deus não sabe dizer não. Então, se você chega e diz... Eita, eu quero um carro. Porque a gente quer queira, quer não. Hoje, o que impacta as pessoas é o material. Até você ser impactado pelo espiritual, você precisa passar por um processo. Né? É muito mais fácil você dizer... Olha, eu vou te vender uma fórmula que tu vai enricado. Porque eu vou dizer... Olha, eu vou te conectar com Deus. A pessoa nem imagina que... Imagina, sim. Se você se conectar com Deus, cara, você tem tudo. Tem tudo. Né? Então, assim... O provérbio árabe dele diz que Deus sempre diz sim. Aí, você chega e diz... Eita, eu vou me formar e tal. Aí, Deus diz sim. Aí, você diz... Eita, mas acho que não vai dar não para eu ir todo dia de ônibus. Aí, Deus diz sim. Então, assim... O sim você já tem. Deus, ele só sabe dizer sim. Agora, você precisa arrumar a oportunidade que seja positiva para a sua vida. E quando você consegue ressignificar isso, que a neurociência diz, é quando você usa o seu coeficiente lá atrás, né? Isso. E para a gente, assim... Eu acredito mais pelo lado da fé. Quando Deus te permitir você visualizar algo que vai acontecer no seu futuro, é porque realmente ele vai lhe dar. Porque você imagina um pai que não quer dar um doce para uma criança. Ele não vai deixar ela ver. Você não vai ficar chorando e você vai ter que dar... É verdade. Deus não planta nos nossos corações sonhos que não podem ser realizados. Se ele permitir você ver, então, beleza. Ele vai lhe dar. Então, acaba você dar o próximo passo e acreditar que aquilo vai acontecer na sua vida. E vai acontecer. Só basta você acreditar. E se projetar, né? Isso. Para isso. Tem também a questão de você, para saber se realmente é aquilo ou não, né? Se é alguém que está colocando na sua cabeça ou é algo seu realmente, né? Você precisa estar com o seu coração... Aperto. Aperto. Porque recebeu não. Sensível, isso. E, assim, de certa forma, até limpo, né? A gente poderia dizer, porque se a gente está com isso... Conectado com o reino, né? Para a gente poder estar conectado, a gente precisa estar sempre nesses questionamentos. Poxa, qual é a área que está me prejudicando? Eu estou disposto. É tudo disposto. Agora, você está... Para receber isso. Porque você não está aberto. Você, às vezes, está naquela sua situação de autossuficiência, que não é ruim. A gente tem que estar bem consigo. Mas você tem que entender que isso é limitado. E você não está aberto ao aprendizado, às experiências que podem te trazer alguma coisa. Eu peço sinais. Se você tiver um sinal, você me deu um sinal. Ele vai me dar um sinal. Às vezes, ele me mostra. Ele dá... Falta um botão de outdoor na sua frente, com luzinhas. É o Davi... Davi... Aquele palestrantezinho... Que ele é palestrantezinho. Desculpa, amigo. Tu é foda. Mas, assim, foi só uma expressão mesmo. O que apaixotou, mulher? Davi... Davi Leonardo. Davi Leonardo. Davi Leonardo. Ele diz exatamente isso. A gente tem que colocar o pé. Pé na frente. Na frente. E outra coisa, não vai cair no céu, né, gente? Deus, ele abre as portas para você pegar o empréstimo de um milhão no banco, mas você tem que trabalhar para pagar o empréstimo. E tem que reconhecer que se não fosse a ajuda de Deus, às vezes, não ia sair aquele empréstimo. Então, assim, é preciso ver Deus. É preciso estar aberto para ter sensibilidade. Jesus nunca tomou para ele nada, até os milagres. A tua fé te fez andar. A tua fé te fez enxergar. A responsabilidade é sempre nossa. Ele sempre dizia, a tua fé te fez. Então, quer dizer que aquilo foi você que... Ele, é lógico, teve o dedo, mas tem problema. Você que acreditou que ia ficar bem. Deus sempre dizia. Deus sempre dizia. Só tem um, acho que uma parte na Bíblia que talvez não tenha sido, assim, realmente a pessoa de verdade. Nós conhecemos esse lugar lá. Foi quando ele estava pregando em uma cidade, em Fátia Nazaré. Quando ele soube que ia estar naquela cidade e a Bíblia fala que três amigos pegaram um paralítico e levantaram ele e colocaram ele no telhado para onde ele estava. E eles, e na Bíblia fala, a fé de vocês. Então, eles vão no plural. Então, quer dizer, o quão importante também na vida nós temos amigos que possam te levar para Deus, te levar ao encontro de Deus. Que olhem por você, que acreditem em você. Porque, às vezes, você está paralisado, mas a partir do momento que você está com aquelas pessoas que acreditam. Tem alguém que possa carregar você em oração, né? E aí você vai. E é incrível essa sensação. Eu já estive do outro lado de poder estar, tipo assim, agradecendo pelos meus amigos. Quando eu estava lá, tipo, no Mar da Galilé, era um dia de quarta-feira de carnaval, que geralmente, se fosse em outro momento, estavam na praia tomando, enchendo pote, a tampa que começaram a beber. Eu já estava transbordando. E, tipo, eu mandei no grupo dos meus amigos, que são os amigos meus, que eu sabia onde os caras estavam, estava todo mundo na praia curtindo. Pô, eu ia dizer, pô, imagine como Deus é. Eu estava aqui num momento como esse, eu sei que vocês estão me curtindo e agradecendo e orando por vocês. Pela vida deles. Pela vida de vocês. Por ter vocês na minha vida. E, assim, é algo incrível. Você poder fazer isso num momento como aquele, num lugar tão incrível que for. Então, você consegue... Então, quanto importante é você ter amigos do seu lado, que te levem para... Pessoas. Pessoas. Amigos de pessoas. Mas esses já não tem como você sozinho. Pela fé e oração, Jesus sempre diz, onde eu mais tiver reunidos ali, ali eu estarei. Eu, complementando o processo, Lara, e trazendo o que o Warren... Eu acho que é assim que se pronuncia, o Warren Buffett, que é aquele autor que é pesquisador, na verdade, de pessoas milionárias. Ele estuda e pesquisa como as pessoas ficam assim. Os humanos morrem de investidor. Então, ele não é nem de investidor, ele é um pesquisador. E aí, ele colocou o seguinte. Ele percebeu que em todos os 50, acho que foram 56, não lembro, bilionários, milionários, que ele pesquisou, todos eles tinham algo em comum. Eles se juntavam a pessoas que tinham mentalidades cada vez parecidas, ou até melhores que as vezes. É a questão da mudança de ambiente, né? Mudança de ambiente. Mudança de ambiente, entendeu? A importância disso. E você procurar sempre pessoas que têm um nível maior do que você, porque você vai sempre estar querendo estar ali, mais próximo dela, e vai subindo de nível, e assim vai. Estimula, né? Estimula. Isso estimula. Porque quando você está numa mesa onde você é o mais inteligente, você está com o teto na sua cabeça. Está com o teto. Agora, quando você vai para o lugar onde tem pessoas... Dizem que quando você está na mesa que você é o que mais sabe, você tem que mudar de mesa, né? Tem que mudar de mesa, é. Mudar de mesa, tem que mudar de mesa. E aí você pode falar no que mais sabe, o que está mais aberto a saber, e tem outras coisas. A gente traz isso no lado material, mas também a gente traz isso no lado espiritual. Espiritual, isso. Eu ainda não conheço de Deus, eu não conheço desse poder transformador com que eu devo estar, já que eu quero buscar isso para minha vida, né? Amiga, eu me encarrego disso com você. Não, eu estou dando um exemplo. Não, eu estou, graças a Deus. Não, mas se precisar, eu estou aqui. Estou dando um exemplo assim, para que as pessoas façam essas reflexões, né? Não, é interessante. Da mesma forma que tem pessoas que te levam a lugares extraordinários, positivos, tem pessoas que te levam para baixo. E é muito interessante isso. Essa relação de Deus, ela é muito pessoal, né? Na verdade, a sua conexão com Deus, ela é muito pessoal. E ela se reflete, não nas suas palavras, mas nas suas ações. O tipo, o que eu falo, não diz nada sobre mim, mas a minha atitude, se realmente ela corresponde com o que Cristo gostaria de mim, aí é que está. Até porque Deus conhece o nosso coração. Não só Deus, as outras pessoas também, até quem a gente quer ajudar a evoluir. Se eu chego para você, Parda. Não, é bem brilhante que só quem conhece o nosso coração é Deus. Não, deixe de não. É o seguinte, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Às vezes, você quer tanto levar a palavra de Deus, você quer tanto ajudar as pessoas, mas se você não for exemplo naquilo, as pessoas vão te ouvir. Porque eu sou uma pessoa que eu não escuto, eu vejo, eu enxergo com atitudes. Então, assim, por mais que eu diga, eu sou conectada com Deus, se minhas ações não corresponderem à minha fala, vai ser muito mais difícil ajudar a levar a palavra. É aquela história de você não ver. É isso que eu estou falando. Então, assim, mil palavras. E a gente, infelizmente, tem que lidar com esse tipo de pessoa constantemente, que você olha assim. É, mas é verdade. Porque as pessoas vão me perguntar assim, Deus é tão bom, por que não muda a tua vida? Tu quer mudar a minha? É, exatamente. Tu quer mudar a minha no primeiro passo. Tu quer mudar a sua. É aquela história, né? Ah, se você adivinha o futuro, adivinha aí os números da Mega Sena. É. É o máximo, o máximo das máximas. Agora, quando as pessoas veem o resultado da sua vida, é mais fácil ela se conectar. É mais fácil se conectar, porque eu só a pessoa comece. É aquilo que você tem ali, né? Comece a dar resultado. Comece a dar resultado. E quando você é criticado, principalmente no meio que a gente vive hoje, quando você começa a mudar o seu mindset, essa parte de dar mais com a espiritualidade, as pessoas começam a rotular e, com certeza, você vai ter o respeito a essas pessoas. Porque a primeira pessoa, por mais que ela lhe critique, quando ela precisar de um conselho, vai ser de você. Vai ser de você. E procura. E vai lhe procurar, vai dizer, fulano. Porque quando você valida as suas palavras com as suas ações, você vira referência. Referência. Porque você está alinhado. Quando não, você, na verdade, só é um... Um impostor. Um impostor. Um impostor. É por isso que eu sempre começo a... Eu falo muito com o meu pessoal, que fica tomando conta das minhas redes sociais, eu só quero falar aquilo que realmente eu vivi e estou validando na minha vida. Porque hoje você vê muitas pessoas que leem um livro, ou então que fazem um treinamento e querem ensinar. Eu vou te ensinar a ser milionário. Mas se nem um cara é milionário, muitas vezes. Porque a gente vê esses gurus da internet, as pessoas se questionam muito. Não se questionam isso. Mas se ele é milionário para poder ensinar outras pessoas a serem, vou te ensinar a empreender. Você tem que ser um case de sucesso. Eu vou ensinar você a montar uma empresa. Quantas empresas você já abriu? Já abriu. Você sabe que é a gente que tem empresa, saber o que é o dia a dia, lidar com funcionário, lidar com conta, lidar com imposto, com tudo. É uma linda muito grande. Eu assisti até esses dias, você falou, lembrei de um vídeo que eu estava assistindo no YouTube, porque eu sou viciada em YouTube, né? E aí eu fico vendo vídeos interessantes, graças a Deus. Mas a gente pode escolher o que assistir, né? E aí eu acho isso um privilégio. Eu ia ser preconceituosa e ia dizer, ainda bem que você não é viciada no TikTok. Não. Mas aí o que acontece? Eu vi um vídeo que ele falou justamente isso, que um palestrante, ele estava dando uma palestra e alguém levantou lá atrás e fez, eu tenho uma ideia de negócio, que não sei o que, não sei o que. E aí ele falou, sim, mas você abriu quantos negócios já na sua vida? Use. E aí, é justamente, às vezes a gente não aplica nem na nossa vida, mas a gente quer colocar isso. Então, passou de validar. Deu o exemplo, né? Você quer que a outra pessoa se posicione, comece se posicionando, né? Eu acho que para poder isso. A conselha de fica e o exemplo arrasta. E a gente vai recebendo a responsabilidade das nossas palavras, das nossas ações em redes sociais. Quando a gente traz conosco aquela máxima que eu gosto muito, foi uma frase que eu aprendi agora há pouco. Você pode ser a Bíblia de alguém que nunca leu uma. Então, ou seja, o que você leva para aquela pessoa, ela pode tomar como uma verdade tão absoluta. Então, você tem que ter responsabilidade em cada palavra que é passada. Isso em tudo. Tudo que você vai fazer, em negócios, em o que você publica. Tem muitas pessoas aí que nos veem como referências. Então, é muito importante o que a gente falar, o que a gente expor as nossas opiniões e principalmente com a nossa vivência. Eu vi uma pessoa vivencia isso porque o que mais tem hoje nas redes sociais são especialistas de pessoas que se vestem de uma fantasia para estar na rede social. E pessoalmente, eu estou completamente diferente. São as máscaras que a gente não usa bem, né? Se veste de um personagem, digamos assim, muitas vezes. Vai usando aquelas máscaras, aquela armadura. Não sei se você leu aquele livro. O Cavaleiro. O Cavaleiro Preso na Armadura. E aí vai se vestindo que vai ficando engessado, engessado e não consegue se sustentar. Se manter ali porque a raiz está pesada, a raiz da árvore está apodrecida. Então, ela acaba não dando nem frutos. Então, é justamente isso. A mentalidade, ela está muito ligada. E isso não quer dizer que você não vai poder mudar. A partir do momento que você toma consciência, eu falei, Maria, minha árvore estava toda podre. Hoje, ainda tem algumas partes que ainda precisam ser consertadas. Mas... Até que quando você fica totalmente bom, você morre. Você pode morrer já porque acabou, né? Não tem mais o que fazer. Se está perfeito, já não tem mais nenhum erro, nenhum pecado. Então, você já pode ir, né? Pode morrer. É. Mas a gente tem que ter sempre evoluído. Sempre evoluído. Compartilhando, antes de fazer uma pergunta. Porque é uma pergunta bem íntima. Eu vou compartilhar primeiro para vocês ficarem à vontade, caso queiram falar de vocês. Até pouco tempo, eu tive... Na verdade, eu vim descobrir os meus bloqueios. Alguns deles. Alguns muito fortes. Que, inclusive, impactam na minha vida. O primeiro deles é o bloqueio financeiro. Bloqueio relacionado a finanças. Ao merecimento ou não do dinheiro. Porque eu sempre me achei, eu acho que, não merecedora do dinheiro. Sempre afastava o dinheiro de mim. E aí, esse ano ainda, a Marta me indicou a Simone. E por meio dela, eu fiz até um... Constelação. Uma constelação. E descobri as raízes e os fundamentos desse bloqueio. E aí, a gente está trabalhando nisso. Estou tentando melhorar isso. Estou tentando... Eu estou melhorando isso. E aí, eu queria saber de vocês. Tem algum bloqueio de vocês, assim, muito forte? Vocês dizem, isso aqui eu ainda não consegui destravar. E vocês sentam a vontade de compartilhar com a gente. E também, justamente. Por isso que eu já compartilhei o meu. Precisam ser segredos. Então, assim, podem ser cases para o pessoal. Sim, sim. Porque a gente está... Porque a gente conecta. Quando a gente mostra às pessoas que nós temos as nossas... Nossas... Vulnerabilidades. Vulnerabilidades, exatamente. Eu estava falando até num grupo essa semana. O meu bloqueio de capacidade. De capacidade de fazer algo. Eu tenho... Você subestima, no caso. Isso. Como eu venho do TDAH sem diagnóstico. Tenho um diagnóstico de TDAH tem três anos só. Só que eu vim me aceitar com o que eu tinha, né? Eu vim aceitar a doença há o quê? Seis meses atrás, oito meses atrás. Que foi quando eu comecei esse processo mais de reconhecê-lo, né? Que fazia parte dali. E aí, eu fui e tomei a decisão de voltar para a faculdade. Gente do céu. Estava muito confortável. Estava quentinho ali fora. Não precisava ir para lá. Sai da zona de conforto. Eu saí. Eu me arranquei. E eu quis arrumar desculpas. Várias desculpas para não ir. E aí, essa semana, eu tive a minha primeira prova de anatomia. Gente, eu passei o dia. Essa semana é ontem. Foi ontem. Eu passei o dia travada. Aqui, o meu... A anatomia fez efeito. Não, eu estava travado. Meu corpo travou todinho. Eu sabia o assunto. Fui lá. Fiz a prova. Consegui. Isso foi uma grande superação. Foi uma pequena conquista que eu quis celebrar no final. Porque eu sei o tamanho daquela superação de estar ali fazendo aquilo tudo. Porque eu achava que eu não era capaz. E aí, eu fui. Fiz a prova. Foi maravilhoso. Celebrou. Consegui responder tudo. Quando celebrei ali, eu me bonifiquei com aquilo dali. E estou me permitindo ir além. Porque justamente isso. Era um bloqueio de capacidade muito... Era, né? Que a gente já deixou ele lá, né? Já foi. Muito grande. De não conseguir abrir a aba da professora. No portal. Era um bloqueio muito, muito forte. Porque veio lá de trás. E aí, você conseguir ir lá ali. Foi... Não precisando nem mais formar. Já está bom. É uma superação muito grande, né? Já foi. Já foi maravilhoso. Teve um bloqueio. Esse bloqueio também... Teve vários. Eu venho dizer, eu venho se bloqueando. Mas, tipo assim, um que foi bem forte mesmo. Foi um bloqueio que... Eu descobri que eu tinha da minha infância. E isso estava passando para alguns dos meus filhos também. Aí, o que acontece? Na minha primeira sessão de mentoria com essa pessoa que eu estava fazendo... Mas, a propaganda dela... É Lóris. O nome dela é Lóris. Vou deixar uma roupa dela aqui. É Lóris. Ela é incrível. É ótimo. Inclusive, ela é especialista em emagrecimento. E, através de uma ressignificação, que ela conseguiu descobrir um método. Ela é incrível quanto a isso. Ela conseguiu... Ela perdeu... Ela mesma usou, né? Ela perdeu 48 quilos. O que? Se ela primeiro fez... Ela fez com ela. Ela validou e é incrível. Aí, hoje, ela está sendo uma mentora minha e do meu filho. E o que acontece? A gente descobriu que a forma com que eu tratava os meus filhos, era porque, no passado, não tive o mesmo... Eu não tinha um afeto. De, tipo assim... Eu não me lembro de eu ter deitado nas pernas do meu pai para fazer um carinho. O contato, assim, com o meu pai. O pai sempre foi muito cara, muito bom. Gente boa. Mas, eu não tinha esse afeto. E esse afeto deixou passar também para os meus filhos. A esposa está aqui. Ela pode falar... Pode ver isso hoje com a minha filha. Ela balançou a cabeça. É completamente diferente com a minha filha, mas não. Mas, com os meus filhos, eu tinha essa trava. E o que foi? Na nossa primeira mentoria, nós assistimos um filme. E ela disse... Agora, nessa semana, vocês vão ter que assistir um filme. Vocês dois. Ou vai tirar o momento. Só você e seu filho. Meu filho com 20 anos de idade. Só você e seu filho. Está construindo tudo que era para o meu filho. E, Dereck, você vai ter que passar, no mínimo, meia hora deitar nas pernas do seu pai. E seu pai fazendo carinho na sua cabeça. Bicho, para mim, foi assim... Eu imagino. Eu tenho bloqueio de toque. E para o meu filho também. Tipo assim, nunca ter tido um afeto como esse. E foi algo, assim, incrível. Foi uma trava que... Mas precisava ter. A gente chegou, colocamos o filme lá em casa. A gente estava também. Depois ela saiu. E a gente ficou só e ele. Tipo assim, passamos mais de uma hora. Fazendo carinho na cabeça dele. E assim, foi se destravando. Aquela trava foi saindo. Então, isso aí foi uma trava, assim... Pesada. Pesada, pesada. Pesada, pesada. É, você sentia na hora, tendo um emocional. Porque você deu o que você não tinha. Verdade. Você falou. Aí foi isso que ela conseguiu me mostrar. Você não... Eu estava dando aquilo que eu não tinha. E as permissões que eu dei para o meu filho de toda uma vida que ele passou. De, tipo, você não estar próximo dele e ser criado pela avó. Por quê? Eu consegui descobrir isso. Porque como eu não tinha um afeto, como era que eu ia trazer o meu filho para ficar comigo e privar ele, talvez, de um afeto que eu não tive sabendo que com os avós dele ele teria um afeto maior. Ele teria tudo aquilo que eu falo melhor. Conscientemente, mas se você não reconhecer, você estava protegendo. Aí tudo isso também conseguiu me mostrar. Por isso que eu falei que era um grande quebra-cabeça que foi montado. A gente ainda está montando, viu? Eu acredito que não foi só esse. Esse é o caso de várias peças. É quando você vai conseguindo ressignificar isso, vai conseguindo manter esse diálogo. E precisou de um autoconhecimento. De um autoconhecimento. Você olhar isso, digamos assim, com a meditação, eu já tinha feito outras meditações de quando você sai do seu ser. É a reflexão. Ah, é maravilhoso. Você se olha de fora em um contexto geral, você faz uma regressão. Tudo isso eu já fiz, mas essa agora que eu venho acompanhando está tendo um grande avanço e está dando muito certo. A gente sempre precisa ter bons mentores. Por mais que você chegue em um patamar, o Pabllo sempre fala que tem bons mentores com ele, que se consulta. O Bruno Neto da mesma forma. O Bruno Neto na viagem, ele falou, eu fiz um MBA em empresa. porque o tempo de ligar para o Flávio Augusto, o Flávio Augusto, estou com dúvida na lista, estou fazendo negócio, e o cara lá do lado dele e orientando. Pode ser uma pessoa mais próxima, pode ser talvez um acesso, que se você não tem acesso que pague isso para ter, mas é sempre importante você ter mentores. E o que eu procuro sempre ter, além de ter mentores, é pessoas ao meu lado que me corrigem. Porque é importante isso. Você está em um lugar, tem pessoas que só estão ali te apoiando, batendo palmas, e tem pessoas que te gobs. E é bom, só para aplaudir. Você tem que estar ali, pessoas que estão ali te orientando, te dando um caminho, abrindo os seus olhos. Geralmente as pessoas são ótimas. Ela não pegou essa parte, mas depois ela vai fazer um corte. Você falou aí, eu me identifiquei muito. Na verdade, eu não tive muito afeto em casa. E natural, porque minha mãe também não teve. É um processo que vem lá. E tem até um negócio que já virou figurinha. Foi até postado no grupo que eu estou, do grupo do QGR, que foi justamente a imagenzinha. Mude isso. Porque você é estúpido, você é um burro. E aí o outro diz, eu te amo. E aí o que eu faço com meu filho? Eu sou totalmente afetuosa. Tudo que eu não recebi, eu dou muito. Você vai para o outro extremo. Vou para o outro extremo. Eu falo muito, todos os dias, eu digo várias vezes que eu amo. Digo, quando acorda para o meu filho, a melhor coisa da minha mãe é conseguir te acordar. Eu amo acordar você. E eu falo, e além de falar muito, eu realmente abraço e beijo demais. Hoje mesmo, meu Deus, eu quase derrubo a menina de nove anos. Hoje também eu sou assim com a Tereza. Mas é porque quando a Tereza nasceu, já tem um espaço de sempre que você já tinha amadurecido e você já tinha se aberto para isso. É diferente. Eu tenho esse bloqueio. Eu tenho esse bloqueio. Eu tenho mais facilidade. Hoje a minha pequenininha, o único bloqueio que eu tenho com ela, sem nem bloqueio. O bloqueio que ela tem, mas eu estou quebrando, onde já começou, é tipo ela ensinar espiritualidade para ela. Mas ela já está aprendendo a rezar. A sua idade dela? A Tereza tem seis anos. Ah, acho que é minha. Mas ela está, agora já está não entrando, ela está participando dos QGE, já está começando a ler. O meu menino de oito, ele tem TDAH, né? Diagnosticado, como a gente tem falado aqui em off. Eu também tenho. E assim, eu pedi a Deus, Deus, eu queria tanto que o Gabriel aprendesse a orar ao Pai Nosso. E aí, foi. Incrível. Eu não subestimei, ele sabe perfeitamente. E essa semana, eu sempre orei com ele na cama, sentado, né? Aí ele olhou para mim e disse, mãe, não, eu preciso ficar de joelhos para orar. E aí ele ficou. E aí assim, hoje é ele que me ensina. Ah, incrível. Eles ensinam, mas a gente, se a gente for olhar no final, eles que tiram a gente, que ele arranca a gente. E traz as mensagens de impacto. Eu tenho esse bloqueio de toque, mas, na verdade, não chega a ser um bloqueio. Nem assim, algum trauma. Na verdade, é a minha linguagem de amar, né? Que eu não sou muito de, mas assim, eu me policio muito com os meninos, porque assim, fica uma lacuna, né? Quando você não tem um beijo, quando você não tem um colo, E talvez você não saiba que seja uma falta, alguma coisa do seu passado. Às vezes a gente não lembra, porque foi tão infantil, foi tão tempo, que você não lembra. Na verdade, na verdade, esse caso já está resolvido, porque eu trabalhei com a Simone isso, e não foi. Na verdade, é realmente, porque a minha linguagem de amar é o presente. Na verdade, eu me sinto muito amada quando alguém me dá um presente, e não é um presente caro. Hoje eu cheguei aqui de manhã, eu não sei se vocês viram os histórios, a minha irmã tinha deixado ali, que minha irmã é minha gestora aqui da cafeteria, ela deixou um bilhetezinho, fui fazer a unha, deixei o seu café. São gestos, né? Aí são atos de serviços. É atos de serviço. Na verdade, não é presente, é atos de serviço. E aí eu abri, estava a garrafa, uma banana e um biscoito. Então, assim, eu me sinto extremamente amada. Cuidada. É, exatamente. Só que, assim, eu não posso amar o outro com a minha linguagem. E aí foi quando eu desbloqueei isso, porque eu sei que o meu mais velho, ele é louco por toque físico. Ele ama o braço. Ele chega assim, ele costumava dizer para mim assim, mãe, eu estou com dor nas coxas, passa as suas unhas. Não se passa, né? A dor das coxas, é por as unhas. E aí eu fui associando. E aí eu fui associando. E é interessante que a gente, para evoluir, a gente realmente precisa se reconhecer. Se conhecer. Se conhecer. E reconhecer que, de fato, precisa mudar, que precisa gerar algo que não teve. Você precisa ter, tirar de onde não tem para poder você dar e as suas gerações, as suas gerações futuras, suas próximas gerações vão ser melhor. Daí eu de volta aquilo que a gente falou no início, a conexão que tudo que nós somos hoje é reflexo daquilo que nós vivenciamos na nossa infância. Foi lá, não foi construída essa personalidade. Daí a importância de hoje, nós construímos outra personalidade de nossos filhos. e também a gente tem a oportunidade da plasticidade neural, porque a gente pode ressignificar aquilo que foi vivido lá na infância. E outra coisa. Porque o cérebro, é importante eu acho dizer, porque nem todo mundo tem acesso a essa informação, o nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, se a gente fecha o olho e a gente vê uma imagem do nosso pai beijando a gente, abraçando, a gente ressignifica. É incrível isso. E assim, o nosso cérebro ele é programável, né? Verdade. E aí, a Jane Carvalho comentou aqui, tem poder quem age, não é isso? E aí, falando de mentalidade e falando de bloqueios, o meu esposo... Um beijo, Jane! O meu esposo é extremamente procrastinador. A gente já descobriu que o principal bloqueio da vida dele é a procrastinação. E eu tava conversando com uma amiga que também tem esse problema, a Lalinha, que tá sempre nos assistindo a Crisca Lixada agora também. E eu tenho certeza que eu tenho licença pra compartilhar o que eu tô falando. E a gente falando, você tem ideia. Eu vou passar no melhor lugar. Além da mentalidade, quando ela funciona pras pessoas de 27, de crescimento, e não é um 27 fixo, você entende, você entendeu qual seu bloqueio, você parte pra ação, faz toda a diferença na sua vida, porque todo mundo aqui precisa agir. Tomou conhecimento, entendeu o contexto e agiu. E aí, quando a pessoa é a respeito, vai de encontro aquilo, eu acho que a procrastinação hoje é uma das maiores inimigas de todo mundo. Essa minha amiga, ela falando que terminou o curso dela, tava com o TCC pronto. Eu acho que, inclusive, coincide com o seu bloqueio. E ela não entregou, de capacidade, além de subestimar, também tem o de procrastinação. Ela não entregou, simplesmente, por insegurança, por cinco meses, o TCC pronto. tem a questão também, além da capacidade, tem a questão do perfeccionismo. Do perfeccionismo. Tem gente que bloqueia com o perfeccionismo, não faz, porque acha que ainda tá faltando um detalhezinho. Ah, falta aprender mais uma coisinha pra poder começar. Eu acabei de desbloquear, então, graças a esse podcast, o perfeccionismo, porque vocês estão vendo tudo lindo. Mas lá embaixo, tem pedreiro, inclusive, na hora que eu saí, fui liberar o pedreiro, Mas é isso. Foi difícil pra mim receber pessoas passando por dentro de uma obra, mais um destrave, né, amiga? Com certeza, com certeza. E, na verdade, o caminho se faz andando, né? Você é corrigindo enquanto anda ali, você vai encarando. Pra mim, é extremamente difícil ainda essa questão, muito perfeccionista. E quando o medo vem, eu tirei isso das... Peguei isso uma vez, eu vi o Pablo falando isso, mas eu não entendi o porquê eu tinha feito, mas eu já tinha saltado duas vezes de paraquedas, quando eu vi ele falando isso, eu disse, foi mais ou menos o que eu fiz. Quando eu bato o medo, quando você sobe de avião, beleza, tá ali tranquilo. Quando chega na hora de saltar, dá um medo. frio na barriga, eu soltei duas vezes, mas dá aquele frio na barriga. Então, é aquela hora que você diz assim, medo, vamos comigo agora aqui, vou saltar agora, sabe o que é bom, que é incrível. Eu tenho essa sensação, porque eu não sei nadar, mas eu sei andar de jet ski. E eu não tenho medo de cair no rio, e eu vou, respirei. Porque a adrenalina, de quando você não sabe nadar, então você é jogada lá, tá com o colete, mas o colete você ainda afunda e volta. E é uma adrenalina muito forte. E eu acho que é essa sensação. E o medo é um dos, também é um bloqueio muito paralisante. Inclusive, eu acho que eu vi, não lembro quem foi o autor que escreveu justamente isso. Às vezes o medo, ele acontece e reage em você e poderia simplesmente ser anulado se você tivesse apenas uma informação básica a respeito dele, que te desse conhecimento e te passasse segurança. Por exemplo, tem gente que morre de medo de andar de avião. Prefere fazer uma viagem em quilômetros, gastar muito mais tempo, é mais desgastante, às vezes até mais cara do que ir de avião. sabendo que o número de acidentes de cálcio é muito maior. As maiores chances de você ter um acidente durante o percurso é muito maior. É isso tudo que é uma... Mas bloqueia. É, o nosso cérebro, ele é capaz de fazer tudo isso. E se você olhar, se você pegar uma tauba e colocar ela no chão, você vai andar tranquilo, não vai nem... Pega essa mesma tauba e coloca ela no alto. Você vai travar, ele vai dar frio na barriga, você não vai conseguir nem dar o primeiro passo. Você vai ficar com o medo, o medo é muito grande, é ali que faz com que você trave. Às vezes, o medo, e trazendo para o lado pessoal e espiritual, o medo muitas vezes dá aceitação. Todos nós temos medo de sermos aceitos, de sermos do outro lado. De falhar. De falhar em público. De falhar em público, geralmente. Então, treino. E aprovação. A necessidade de aprovação social, né? E aí, tem gente que... Falando de nós, às vezes, a gente vai fazer uns stories, a gente vai fazer uns stories e às vezes fica ali, né? Tem isso. Ai, será que eu falava? Porque eu mesmo, eu acho que vocês, quem já trabalhou com isso, Marta, o que eles chamam, a Gabi, eu não sei, mas tipo, Ah, só que essa é a blogueirinha. Só que essa é a blogueirinha. Eu não quero ser blogueirinha. É o rótulozinho que querem colocar, querem impor um rótulo, porém, não tem como rotular quando você sabe quem realmente é o que você quer. E aí, você realmente, o que você quer com aquilo. E aí, eu vejo essa fala quando as pessoas falam, ah, tá virando blogueirinha. Eu disse, é o termômetro que tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Tá no caminho certo. Não tá comentando a blogueirinha. Ah, tá metida a palestra, tá metida a coach agora, né? Tá me conhecendo. Ou você me viu. Tá me assistindo. Você, obrigado, obrigado. Eu sou dessas. É, com a galera, pronto, máximo, que legal. Então, aí vai. É o termômetro. Então, quando você ressignifica isso, tem pessoas que vão falar, eita, será que ela tá me criticando, será que tá me comparando? Não, não, mas significa máximo. Não, eu nem falo pra pensar o que você não tá pensando. Eu simplesmente tiro onda junto e acabou. E acho que isso tem muito a ver com daquele processo que você já não tá mais precisando da validação do outro. Você já sabe o que é que você vai fazer. Você já sabe o que é que você vai fazer. E eu acho que o propósito tem que ser maior do que o processo, do que o caminho. Porque, assim, é incrível que, às vezes, a gente, com uma palavra do nosso dia a dia, a gente desperta no outro que assiste. Eu já tive muito isso. Eu tenho falado uma coisa tão insignificante pra mim, porque era uma coisa tão normal. A gente costuma insignificar o que é comum pra gente, né? A nossa rotina vira insignificante. E aí, eu falei e tal. Quantas vezes a gente não apagou histórias que iriam fazer a diferença na vida de uma pessoa? Porque a gente errou uma palavra. Verdade. Eu fiz um... Isso aconteceu comigo e validou quando eu cheguei aqui em Anapirá. Quando eu desembarquei, a minha bagagem foi extraviada em São Paulo. Quando eu cheguei, tudo que eu tinha que comprar ficou perdido. Eu fiz um histórico lá, aí Deus já começou a me validar. Eu cheguei aqui e perdi minha bagagem no aeroporto. Tinha falado, né? Perdi minha bagagem, não chegou ainda, não sei se eu vou conseguir receber. Mas, no momento, tudo tranquilo. O importante foi o conteúdo que eu tô trazendo e eu tô aqui. Tô vivo, tô bem. Beleza. E passou. Depois de três dias, eles localizaram minha bagagem e mandaram de volta. Quando foi semana retrasada, eu encontrei, ele tava abastecendo meu carro e encontrei um rapaz. Ele bateu no ouvido do meu carro e eu baixei ele. Opa, tudo bom? Ele começou a falar. Falou comigo que tava me acompanhando, tinha visto a viagem e ele perguntou e a tua bagagem. Recebeu? Eu digo, recebi. Aí ele, bicho, no dia que você falou aquele negócio da bagagem pra mim foi um tapa na cara, eu tava super estressado com a minha esposa pelo fato de ela ter esquecido um livro de recuperação do meu filho. E eu ali, uma pilha por causa disso, quando tu falou o negócio da bagagem de caralho, o cara tá ali tranquilo por causa de uma bagagem que é bem pior do que um livro que é uma besteira que depois ela pode trazer e eu tava super estressado. Aí ele começou a analisar a vida dele e viu o quanto as ações do dia a dia, o quanto o estresse tava consumindo ele e ele tava ficando super mal por causa de uma... Porque quando você tá... Às vezes, quantas vezes a gente por falta... Exato. Porque quantas vezes a gente não reconhece que a nossa instabilidade emocional tá tão fragilizada que às vezes a gente... Eu ontem tava dizendo aqui o menino, eu briguei com todo mundo. Foi dia de briga. Então, assim... Ela não brigou comigo porque eu fiquei em silêncio. Eu deixei ela ontem. Ela perguntou, você tá bem? Eu te tô... Eu vou tentar tudo bem. Ela, amiga, eu tô estressada. Eu tô... Tá bom, tá, tchau. Então, né? Tipo, assim... Mas é isso. A gente nem precisava, às vezes, fazer aquela tempestade, né? Mas é... É preciso, né, amiga? Às vezes, também é. Contar com o TPM. Gente, velha aí. Também não vamos... É, não vamos... Às vezes, é preciso extravasar. Não necessariamente as pessoas têm a obrigação de aguentar todos os seus povos. Eu grito porque você está TPM por causa de mim. Mas eu não grito quando eu estudo TPM, prometo. Não, vai depender... É, mas... Eu tô dizendo, eu não... Você não... Eu não tenho o direito de fazer isso com você. Mas se eu estou mal, tá tudo bem, eu estou mal. Às vezes acontece. É que ninguém vive feliz, 100%. E tem momentos que você também não consegue. Não é que você vai sair de si. Aí a gente fala, ah, mas como é que vocês estão falando de Jesus e espelha ele? Mas ele também teve momentos que ele sente ser... Quando ele chegou lá na casa do pai dele e que viram as pessoas vendendo lá, ele chutou o pau e disse, meu amigo, o que vocês estão fazendo aqui? Quebrou tudo, quebrou o pau mesmo e disse, só, que é isso aqui, né? Ele mostrou que a gente pode se posicionar diante daquilo que a gente acredita. E quer se ter. Mas quando eu falei... É, quer se ter também. Mas quando eu falei só pra retificar que a gente precisa também ter... Porque às vezes a gente gasta a energia, foi exatamente isso que eu tava vendo hoje o Pablo falando, às vezes a nossa mente ela gasta três horas com pornografia. E essas três horas poderiam ter sido um curso maravilhoso. E aí, às vezes, a gente tá ali criando uma confusão, tipo, gerando, gastando uma energia que não resolve o problema. Então, é preciso também se policiar. Quando eu falo nisso, é que às vezes a gente realmente direciona a energia, direciona a energia perdendo. Fez o que com aquele gás? Joguei no lixo. Joguei no lixo. Não, se você realmente tá alimentando a raiva, tá alimentando o estresse, melhor não. Mas você tem um momento de desabafo. Poxa, hoje eu não tô bem, tô legal, vou respeitar. É melhor que eu me busque menos as pessoas. E tá tudo bem. Vou aqui curtir minha Beth, né? Como a gente fala. Tá tudo bem, porque nós somos humanos e a gente é movido por emoções. E aí tá nosso ajustamento, nossa principal característica e nossa diferenciação. De ser humano pra um animal. E não guardar. Ressignifica e solta aquilo ali que tá passando. Ressignifica e solta. E tempo, tô sentindo ainda, mas vai passar. Vai passar e vai soltando. Vai soltando. Vai embora. Tá tudo bem. E tá tudo bem se respeitar, né? E quando você se conhece, a interação é isso. Tudo aquilo que a gente guarda de mágoa, de ressentimento, sempre torna uma doença. Adoece. E se olhar um dos poucos órgãos do nosso corpo, eu acho que, eu desconheço por causa que não tem câncer é o coração. Porque ele não guarda nada. Ele sempre tá expulsando ali. Tá bombeando, jogando pra lá. Não é isso? Não deixa pãobeia, joga pra fora e toca o pau. Agora, quando você guarda, eu acho que a grande maioria das doenças, principalmente, essas doenças que vem é muito de sentimento que você guarda, muito de mágoas, muita coisa que acontece na vida das pessoas. É verdade. Eu acredito muito isso. E aí não existe esse reconhecimento, né? Você não consegue trazer essa consciência e acaba indo até um ponto que não tem mais... Juntando uma bagagem. Na verdade, não é nem atropelando, é juntando uma bagagem desnecessária. Você não consegue mais andar. É a história do cavaleiro. Do cavaleiro preso na armadura. Irão, então, muitas vezes, eu comparo muito isso com o não perdão. É como você pegasse aquela pessoa na qual você não perdoou e ela estivesse nas suas costas ou você estivesse andando. Isso. Ou pensa... É, é, é. É, 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 é. só você tá carregando o outro, às vezes, o outro tá ali, mas você tá com aquele peso nas suas costas. O que significa? Deixa a pessoa seguir a vida dela. O perdão que precisa é você, não é ela, não. Se perdoe e deixa ela seguir a vida dela. É porque, ah, eu não vou perdoar o fulano por causa disso. Não, não é só o fulano. Exatamente. É sobre você, é sobre seus filhos, é sobre sua família, é sobre as pessoas que estão convivendo com você, as pessoas que você pode... É sobre o perdão, né? O alto perdão, né? É, eu acho que é tão importante, eu acho que é mais importante. Porque às vezes, a gente se culpa tanto. Se culpa tanto, ainda. E é mais simples perdoar o outro do que se perdoar. Eu sou uma pessoa extremamente autocrítica. Olha, sério, dizem que eu sou fútil com o outro, mas na verdade, eu sou mais comigo. E o que acontece? Nesse processo que eu tô de tentar me entender, me conhecer, buscando evoluir, eu tenho passado a aceitar mais as minhas vulnerabilidades, as minhas faces. Então, eu sou uma pessoa que me cobra muito. Mas é que a mentalidade, né? Quando você é uma pessoa que você cobra muito e você não faz os... Você considera 100% daquele dia, os cheques todos que você marcou, você tende a se cobrar. Mas quando eu entendo que além de ser humana, eu sou uma mulher que passa por um processo hormonal difícil, que chama TPM, e que às vezes me bloqueia pra fazer boa parte das atividades que mentalmente eu fico mais fragilizada, eu vou lá e me perdoo. Quando eu tenho conhecimento, primeiro, conhecimento, ciência daquilo, segundo, autoconhecimento, né? Pra poder me reconhecer, né? Que primeiro é identificar que aquele momento é o momento que esses hormônios estão atuando e aí então, é... Mas eu acho que o principal problema de se auto-perdoar é reconhecer que errou. Reconhecer que você tá realmente... Você cometeu um erro e é difícil admitir que tá errado. É completamente... até porque a gente cresce tendo que fazer tudo certo. A gente não é... Não se permitiu errar. até que ponto a gente precisa comprar essa briga. É a história que todo mundo me critica. Eu dou sorvete aos meus filhos a hora que eles quiserem. Antes do sorvete, depois do sorvete. Do almoço. Do almoço. Eita, eu dou sorvete antes do almoço, depois do almoço. Porque assim, a gente às vezes não chega no canto e vai comer uns chocolates esperando o almoço. Então, porque a gente não pode também aceitar isso e conversar com a criança e colocar pra ela que ela pode fazer isso desde que ela compra com a obrigação de almoçar e tal. não pode perder o apetite. Então, assim, a gente também precisa conscientizar as crianças pra que orientar, né? E se conscientizar e passar realmente que nem tudo precisa de... Ah, eu errei. Não é um erro. É simplesmente uma opção. Eu optei, tomou sorvete, comi a sobremesa antes do almoço e tá tudo bem. Não teve alteração nenhuma. Pode ter uma consequência, né? Mostrar que pode haver algumas consequências em relação àquilo, mas não limitar. Eu tô entendendo. Não é todo dia. Existe a regra de existe a regra e existe a exceção. E até que ponto a exceção é necessária? Eu quero dizer assim, a energia dispensada naquele dia. E justamente isso acontece muito no dia a dia, né? Principalmente com múltiplos filhos, né? De tipo, rapaz, será que vale a pena a energia ali dessa cobrança agora? Você tá tão cansada, você deixa hoje, hoje, mas amanhã a gente conversa. E às vezes você já vai com muito mais, tipo, você teve um problema o dia todo dia, você vai com muito mais veracidade, com muita mais força. Isso, mais força do que você iria. Eu tenho uma pergunta. Me surgiu durante a nossa conversa aqui. Esses sites. Aí me veio uma, eu até anotei aqui porque, na verdade, era o defeito e acabamos ultrapassando aqui. Eu tenho uma pergunta para o Cristóvão. Porque o Cristóvão, até onde eu sei, você pedala, você corre também, né? Cristóvão. E pelo que eu percebi, essa mudança de rotina, de hábito saudável, veio antes dessa sua mentalidade, ou não? Ou foi eu junto? Porque o que eu queria saber, se você acredita, você dá crédito que a sua mudança de mentalidade, ela se deve à sua mudança de rotina, de hábitos saudáveis. Você acha que tá junto? Acho que é um conjunto. Quando você começa a mudar o hábito, corpo e mente tem que estar boas. Então, você tá ali... Medição, corpo e sangue, né? Corpo e sangue. Quando você começa a mudar a sua atividade, a sua alimentação, tudo começa a mudar na sua vida. É um conjunto geral, não tem como você não mudar. Porque até mesmo quando você aceita Deus, você diz assim, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele tem que estar bom, o seu templo tem que estar... Tem que estar bom pra você ir pra batalha. Então, é isso que... Que me fez mudar e eu já vinha mudando, tendo essas ideias. Aí decidi voltar a treinar. Eu sempre gostei de praticar esportes. Meus esportes eram mais radicais, assim. Era quadricos, moto, enfim, essas coisas mais loucas. Aí deu uma diminuída. Hoje eu pedalo, corro, nado, treinando pra um futuro aramé. Diminuiu um pouco a intensidade de treinos agora, mas isso tudo me fez mudar. Me fez performar, tanto na parte física, quanto na parte profissional, pessoal. A disciplina fez ajudar em muita coisa. É tipo, vai melhorar tudo, né? Vai melhorando. O aspecto geral. O aspecto geral. Você consegue estudar melhor, você consegue parar e se perceber melhor. Porque você vai sentindo necessidade, né? Parece que é um escalonamento. Por exemplo, você começou com a atividade física, você já sente necessidade de mudar a alimentação, você já sente até empolgado pra isso. Daqui a pouco, você diz, eu vou dormir melhor. Então, você abre mão, às vezes, de farra, álcool e você vai mudando. Daqui a pouco, o espírito vai ficando mais presente, né? Você vai conseguindo se sentar e se sentir. Aí você vai percebendo os frutos e você vai começando a refletir melhor, porque você passou a ter tempo pra isso, né? Antes eu não fazia isso. Antes eu não passava um final de semana em casa assistindo um filme com a minha esposa ou com os meus filhos. Hoje a gente faz isso. Final de semana, um sábado, um sábado pra estudar, um domingo, muitas vezes, uma tarde, é por causa da minha mãe e volta pra estudar. Porque se fosse outro momento, eu tava numa balada, numa festa, hoje eu não vejo... E não faria... Hoje, né? Naquela época, faria sentido, mas hoje não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. É a tria de corpo, alma, espírito. E vai ser informado natural. Quando você começa a nutrir do espiritual, alma, alma, corpo, é uma evolução. É uma evolução. Mas que vai se purgando, porque não é... Isso é. Isso é que não tá fazendo. É um tratamento. Inclusive, até as pessoas que convivem, elas... Cada um... Algo vai tomando o seu rumo ali. Você... Daqui a pouco, você olha a pessoas que você era tão interligada há um ano atrás que hoje não faz parte de si. Você não conecta mais. Porque hoje, eu não sinto... Sentei mais nem assunto. Eu não sinto nenhuma mesa pra falar mal de ninguém. Se for, me levanto na hora. Já aconteceu de eu sentar e as pessoas começaram a falar coisas assim que não faziam muito sentido. Eu bicho, ó, eu vou ter que sair. Então, hoje, pra gente sentar na mesa pra falar de assuntos que nem nós estamos agora de conversão, de crescimento, falar do que evoluiu, falar de coisas alegres, falar de coisas produtivas. Quer ir pra um base, então, você vai falar de coisas boas, agora não tá a hora. De coisas que é leve. De coisas que é leve. Então, super de boa. E aí, você muda as pessoas com o seu convite. E é interessante o Cristóvão falar isso porque parece que as pessoas que continuaram naquele ciclo que você fazia parte, naquela mesa que você não senta mais, elas continuam com aqueles hábitos porque você sai, ah, só quer ser agora um fulaninho, né? Um santo. E às vezes, você nem tá julgando os que estão lá. Você simplesmente não faz mais parte. Não faz mais. E essas pessoas são aquelas mesmas, como eu falei no início, que vão depois se aconselhar com você. Vão ter o respeito. Elas vão te respeitar quando tiver um momento de dificuldade, elas vão, bicho, o que é que tu pode me orientar quanto a isso. Porque elas vão lá. Mas nesse momento, elas não estão achando que é, vou começar a apontar o dedo, a criticar. E é super normal. Isso vai acontecer sempre, em qualquer área da nossa vida. Tudo que a gente mais faz. Tudo que a gente for fazer a mais, vai existir essas críticas prévias. Isso. Toda vez que a gente se expor, vai se expor mais a crítica. Na verdade, que a gente se expor, eu tô querendo dizer, na verdade, todos que a gente for de encontro ao que é o normal. O normal. O padrão. O que é o padrão. O normal pré-estabelecido. O que as pessoas que isso seja normal. E aí é muito massa. Você poder evoluir, poder aprender. Um bate-papo assim como esse, enriquecedor, não tem. Todo mundo sai extremamente. Inclusive, eu já vou com o PGR. Já de Sá Juliana. Só que no Grupo Lá de Sá Pena não fui. Não existe retirar de um. É você somar. Todo mundo somar. Todo mundo somar. É diferente. Não é só suga. Não é só suga. É você aprender, 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 aprender. Eu queria perguntar a você. E depois a você. São duas perguntas distintas. A Lalinha mandou aqui um beijo. Foi cinco meses para entregar. O seguinte, Gabi. Como é que foi a acolhida? Porque assim, eu presenciei você desde 15 anos. A gente é amiga. E quando você resolveu se posicionar cristã e fazer aquela jornada, como é que foi a aceitação? Quando você resolveu também abrir para as pessoas. Ah, eu sou cristã e eu quero falar de Deus. Como é que foi a acolhida? Ou a... Ou a... A parte... A parte ruim. Ruim, é. Eu achei, pelo menos a minha experiência, foi assim, surpreendente. Porque eu estava esperando um bombardeio de críticas. Eu já estava esperando muita coisa ruim. Então, assim, foi surpreendente de chegar no meu directo e dizer, poxa, Gabi, que massa. Estou gostando muito. está fazendo uma diferença danada na minha vida. Hoje, eu estou acordando todos os dias só para cedo, só para ouvir a tua palavra. Como é que... Foi lindo. Não para, não sei o quê. Então, assim, foi muito... Eu tive uma acolhida muito, muito boa. E dentro de casa também. O Jorge, de certa forma, disse, vai, faz. Você quer fazer? Faz. Ele não se envolve, né? Ele se mantém distante. Mas ele também não... Ele não colocou obstáculo ali na jornada. Mas ele está no processo dele. E aí, a gente tem que ir... Vai aprendendo um com o outro, né? Ele vive o processo dele. Ele tem um temperamento diferente do meu. Então, assim, aprender também sobre temperamento ajuda nessa questão do relacionamento. Mas a acolhida foi... Eu gostei muito. Eu tive todo o apoio da minha família, sabe, né? Sua família é. Todo o carinho, tudo. Todo mundo online, eu tenho certeza. Então, assim, foi muito bem acolhida. Eu gostei muito. Parei depois por autocrítica. Realmente, também sou bastante crítica comigo. E aí, eu fui bloqueando. E aí, fui fazendo outras coisas que estavam fazendo sentido para eu poder desbloquear. E hoje, eu estar aqui é um grande desbloqueio. Não, eu queria agradecer, assim. Eu queria agradecer. Eu já agradeci a ela, mas eu queria externizar essa minha gratidão porque eu convidei ela. Eu a convidei. Ela de Maceió. Ela de Maceió. E aí, eu disse, bicho, ela tem três filhos. Ela vai deixar o esposo. Ela vai deixar a empresa dela lá. E, assim, até o momento que ela disse, estou aqui, eu fiquei, meu Deus, eu vou entender se ela está aqui. E eu fiquei extremamente feliz. Quando eu encontrei, quando ela parou ali na porta da loja, eu fiquei, ai, Jesus, ela veio porque eu sei qual é, é como eu disse a ela, eu sei qual é o esforço, qual foi o esforço que ela precisou dispensar, qual foi os destraves, os destraves que ela precisou trabalhar para chegar até aqui. Porque, para a gente, quer querer, quer não, nós somos mulheres hoje de uma mentalidade privilegiada, posso dizer assim, porque a gente tem acesso a muita formação. Nós hoje vivemos em uma sociedade muito mais aberta para a questão feminina, mas é notório que nós temos crenças limitantes da maternidade, do casamento. Então, para a gente é muito mais dificultoso sair do nosso quentinho, da nossa zona de conforto e enfrentar. nem é tão confortável assim, mas é mais reconhecido. Mas é a sensação de segurança que você tem. Olha, igual a Ette dizia, ninguém consegue enganar-nos melhor do que nós mesmos. E é de fato isso. Eu gosto muito de falar eu porque eu não consigo generalizar. Eu acho que é muito mais cômodo se aceitar, passar a mão na cabeça do que dizer não, eu vou. E dói, é um processo dolorido. Quando a gente mudou o pod para a noite eu fiquei, poxa vida, toda terça eu não vou estar em casa. Mas tudo bem. Amanhã de manhã eu estarei em casa. Tipo, eu posso compensar amanhã. E eu queria agradecer mais uma vez a você. Queria ouvir sua opinião sobre a pergunta. Sua opinião não, sua resposta da pergunta. A minha foi muito parecida também com a sua. O que aconteceu foi assim, depois da mudança, quando já vinha acontecendo essas mudanças, eu sempre me pegava na roda de amigos, a gente conversando, bebendo, e a gente falando naturalmente e o assunto flui, assim, super de boa. Então, deve ser alguma coisa. Até chegar, até ir para a viagem também, foi algo assim que eu falo sempre, foi patrocinado por Deus. tudo da forma com que aconteceu. E hoje, da mesma forma, os comentários foram muitos, a maioria dos comentários positivos, as pessoas me agradecem. A minha família, então, meus primos, todo mundo fica mandando. Hoje, eu fico até com brincadeira, porque eu era um cara muito brincando no grupo, eu ainda fico brincando, né? Aí, tipo, quando eu posto alguma brincadeira com algum primo, é, não, não pode brincar mais, não. Não, não tem nada a ver. Sim, aquele boleterno. É, era como se, a pessoa, né, quando fala assim, começa a falar mais de Deus, não, não pode mais fazer isso. É a questão da religiosidade. Da religiosidade. Aí, hoje, tipo, a gente tava num programa. Que acaba limitando, que acaba achando, porque você tá falando de Deus, você não pode mais errar. É, não pode mais. Isso, é, não. Isso, é, não. Isso, é, 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 hoje, antes de vir pra cá, a gente tava até numa rádio falando do QGR, e a rádio aqui de Arapiraca, e eles, tipo, tem um programa, no último quadro do programa, nós fomos, um anterior, falar sobre o QGR, depois tem o quadro, o nome do quadro, o quadro era Cabaré, os caras, sabe, poder ficar, vejo o que é que tem, não tá vendo não. e ficou rindo lá. é o Cabaré. era o seu, e era, e era a resenha lá, e tipo assim, as pessoas começam a ter essa questão de rotulação, de achar que você, pelo fato, é, não, é virar isso. é, é, porque na verdade o santo é Jesus, né? Isso, e assim, pode falar. Não, é, na verdade, isso é uma linguagem preconceituosa, que na verdade é usada mais pra, é, pra brincar com suas crenças e com seu comportamento atual, muito mais, pra ter agredido em uma forma direta, brincando, do que de fato elogiativa, não é, a intenção não é elogiativa. É, então, as pessoas, é, é aquele olhar, né, que a gente tem que ter o outro, não tá com o mesmo processo que a gente tem. mas o mesmo processo é diferente. Às vezes, daquele primeiro impacto, daquele, aí a gente respira, assim, deixa passar, não vale a pena gastar energia com isso. vale a pena desesperar energia com isso. Existem brigas que não, não vale a pena ser compradas. E quando você tá certa, como a Marta falou, quando você sabe onde você quer chegar, você aguenta o processo. E esse é o processo. E esse é o processo. Por mais que nós, que passamos por esse processo, queremos que as outras pessoas estejam próximas, mas nem todo mundo vai entender isso, ela vai estar no seu momento de querer ir. Eu falo isso porque, tipo, no QGR, eu convido meus familiares, convido pessoas mais próximas, e sempre ficam arrumando desculpa pra não ir, e a gente vê que... Mas a Bíblia diz que a salvação não é pra todos. não é pra todos, então, aí, tranquilo, super de boa, já mudei até as datas dos nossos encontros pra ver, geralmente as pessoas que falavam, se for no sábado eu vou. Elas não fizemos no sábado, e as pessoas que disseram que eu não sábado, nenhuma delas foram. Então a gente vê que... Quem realmente está interessado, vai lá, vai dar um jeito. Quem quer arrumar desculpa. Quem quer arrumar desculpa. E eu sempre falo, quem é bom, desculpa, não é bom em mais nada. Quem é bom, dá desculpa, só que vive de dar desculpa, não vai ser bom em que... Vai dar resultado um ágil, não vai não, aqui ainda não vai não. Acabando não fazendo. Então eu acho que aqui a gente consegue chegar à conclusão. Agora eu falo a gente, porque eu acho que todo mundo aqui teve a mesma linguagem. É preciso autoconhecimento pra desbloquear, né? Porque não existe alguém pra te dizer, ó, isso eu devo ser o seu... E para ter o autoconhecimento precisa se questionar. Sim, o seu... Não adianta eu chegar e dizer que o teu bloqueio é esse, se tu não aceita, se tu não reconhece, se tu não vai tratar. Você vai estar só julgando o outro, se você chega pro outro, olha, teu bloqueio é esse, esse, esse. Vai ser só um julgamento. Eu acho que são passos. Se o outro não está disponível pra aquele julgamento. Eu acho que são passos. Primeiro, pressupõe de um questionamento, de um autoconhecimento. Eu acho que, na verdade, o autoconhecimento vem antes, porque ele veio, porque você se conhece, você questiona algumas ações suas. E aí você parte pra isso e então vem a ação. Porque também não adianta de nada você se conhece, você saber seus problemas. Muitas vezes é mais de um, né? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Naturalmente, porque nós somos humanos, é mais de um, nós temos vários bloqueios. E por mais que a gente diga, ah, eu superei esse aqui, daqui a pouco você vai se perceber em outro. Ou às vezes nem se percebe, mas tem. Ou até retorna, né? Porque o bloqueio, ele é fase. É um vício, né? É um vício emocional. Que você precisa olhar de onde veio, né? Ver a origem dele pra ressignificar e passar a frente. Passar a frente. Ressignifica ali, colocando uma coisa boa naquele lugar. Olha, tem alguns que estão tão profundos que é mais difícil de ressignificar. E até pra você reconhecer. Agora eu vou perguntar a opinião de vocês, porque eu realmente não sei. Será que existe bloqueios que não dá pra ressignificar? Mentalmente falando, ah, que susto, eu pensei que era taça. E eu falo assim, na questão da plasticidade neural, na questão, da questão neural mesmo, no cérebro, vocês acham que existe algum bloqueio que seja tão profundo? Olha, eu não sou o que você não conhece, né? É, eu sou o que você não conhece. Você disse que o cérebro é totalmente programável, né? Tudo é colocado lá, ele é capaz de aprender e de modificar. Então, eu acredito que eu não sou profissional, mas eu acho que o pessoal... Isso é um cérebro que usa 5% da capacidade que ele tem. Isso é um mito. Olha a discussão agora que eu peguei. Agora começou. Agora começou. Não, eu tava vendo um estudo na CNN esses dias, que é um estudo novo, por isso que eu brinquei com ele. Assim, falei direto que é um mito que nós não conseguiríamos sobreviver com 5% do nosso cérebro. Foi, você já ouviu? Eu também, professora, falo. Na verdade, é a capacidade de armazenamento, acho que ele quis dizer. Isso, de armazenamento é o nosso consciente da quantidade de informação que nós podemos armazenar e contemplar. Consciente mesmo. Consciente mesmo. Porque o rético é no inconsciente. Isso, é. Isso, nessa pele. Na verdade, essa teoria, ela é antiga, né? De fato, nós já vimos muito, ouvimos muito isso. Porque as pessoas quando falam muito falam os cérebros inteira a cabeça em geral. Mas é porque, na verdade, o inconsciente fica guardado lá e às vezes é jogado para a gente e causa os transtornos às ansiedades. Isso, e causa também os gatilhos mentais. Isso, é. E aí a gente tem história para 10 podcasts, né, gente? Eu estou tentando validar isso lendo um livro chamado foto-leitura, que ele usa o seu subconsciente, que é, digamos assim, os outros 95% do seu cérebro. Que é um lugar que a gente nem consegue ler. Que você... Forte-leitura. Foto-leitura. Você vai olhar e acessa. Você consegue ler um livro tipo em 20 minutos, só olhando as fotos aqui. Se o seu cérebro vai pegando aquelas imagens, você consegue armazenar tudo na sua cabeça. Eu estou lendo um livro que ensina a fazer esse tipo de leitura, né? Estou na metade. Eu quero validar ver se vai dar certo. Já foi uma indicação de uma pessoa. Como se fosse uma imagem fotográfica. Isso, imagem fotográfica daquilo. Você começa a praticar isso. Você pega um livro e deixa... É porque eu preciso praticar isso para ver se eu consigo lembrar das coisas que eu tenho. Eu preciso... Existe em técnica, já é porque não sei. Eu preciso que você diga o nome do livro. É foto e leitura mesmo. É foto e leitura. É ler o escritor americano. É porque é o seguinte, gente. A questão do armazenamento cerebral. Segundo eu estava assistindo um livro que é um vídeo do Pedro, que ele é neurocientista, ele estava falando o seguinte, que o que acontece com a gente? Está lá. O subconsciente é muito maior que o consciente. O que acontece é que a gente vai aprendendo algo novo e se a gente não coloca no modo automático, se a gente não usa naturalmente o cérebro joga para o inconsciente para poder ter espaço ali, que é aquele espaço pequeno, que a capacidade é menor. Isso, mas o que acontece? Qual é a forma técnica que você faz para poder memorizar e rever? Você precisa, um, se se trata de livro, a leitura, anotação, releitura. E uma das melhores formas de você manter aquilo ali por mais tempo é falar sobre alguém, ensinar o que você aprendeu. É viver. É ensinar. É mais importante. Você vê que quando a gente doa, a gente doa. É o transbordo. É o transbordo. Que tem coisas que ninguém sabe. Está tudo interligado. Ninguém aprendeu assim, nasceu aprendendo, já nasceu sabendo dirigir. E quando você aprende a dirigir, fica automático. Você não precisa olhar mais para a máquina para passar. Eu lembro, eu tenho 10 anos de habilitação e eu lembro que quando eu dizia assim, a minha mulher dizia, você vai ter que entrar a habilitação. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou pisar na hebreagem? Passar a primeira, dirigir, ligar a seta e o outro pé tem que frear. Minha gente, é um processo de... e depois é automático. Se você me perguntar qual o pé do freio, eu não sei. Esses dias eu falo com a minha esposa, ele fez... Você sabe que eu... Eu não sei. Tanto que eu nem sei. Ele falou justamente qual era o pé. Você acerta e fez o pé não sei. É sério que você não sabe. Eu não sei qual é o pé do freio. Eu faço no automático. Eu não sei. É, eu vou... Eu uso o... É porque nós usamos um carro automático, é sempre o direito, né? Mas aí eu fiquei pensando agora qual era o que eu venho fazer. É porque o carro do meu... Tá lá no carro do meu... E aí ele falou, né? É só você usar o pé direito. Aí eu fiz... Eu uso o pé direito, não. Eu fiz... Não, eu esqueci. É? É assim. Não quer todo mundo mais poder. Você vai. Não sei. É isso, gente. Bom, gente. Eu acho que a gente... É isso, né? Se vocês quiserem complementar, perguntam pra vocês, pra gente. Se quiserem deixar alguma mensagem pro pessoal, eu só posso agradecer por tudo. Quer fazer? Bora lá. É. Eu acho, assim, que... Resumiu muito bem essa questão, né? Do processo. Que existe um processo que você vai vivendo, você vai tomando a consciência, você vai se conhecendo primeiro. E... O principal é você se perguntar. Qual a sua questão? O porquê que nessa área eu não estou legal? É que você começa a se fazer pergunta. Não tem outro... Só existe uma forma de você não fazer isso, que inclusive é o Paulo Vieira que diz. É o orgulho. É o orgulho. Que é a raiz de todos os males. Exatamente. Às vezes não melhora em determinada área, porque vocês... Não, eu tô bom. Eu tô bem. Eu sou bom. Eu sou bom nisso. E por exemplo, no meu caso financeiro, que sempre foi um bloqueio pra mim, eu poderia me manter. Não. O meu problema é porque eu ainda não estou ganhando como deveria. É porque eu tenho muitas contas. E colocar as desculpas. E colocar as desculpas. As desculpas, né? As desculpas que estão associadas ao seu orgulho de reconhecer que, de fato, você está falhando, você não tem mais, porque você não poupa, porque você gasta tudo. Isso. E aí você enxergar isso dói. E não quer reconhecer que você não é percoquinho, que você está errado, né? Exatamente. Você procrastina, reconheça que você acorda, vai direto pras redes sociais, passa o dia vendo bobagem, alimentando, nutrindo os sentimentos que não estão lhe agregando em nada. Olhando a vida do visível. Sem dúvida. E que todas as vezes que nós, eu falo isso por mim, e eu acho a grande maioria, a gente procura alguém para se tratar, ela vai falar geralmente daquilo que a gente já sabe que tem, que tem que fazer, mas tem que ter uma pessoa do nosso lado ali para estar cobrando, senão a gente não faz. Cobrando, exato. Você vai para a academia, por que muitas pessoas preferem ter um personal, alguém do lado? Porque se você for sozinha, você fica no telefone. Eu não faço sozinha. E quando você está com alguém, ela vai estar sempre cobrando. Eu estou agora, sempre fiz sozinha. Mas eu estou gostando do personal, mas é diferente. Essa alta análise. O resultado é outro. E essa alta análise, quando você tem outra pessoa do seu lado ali, auxiliando, você consegue ir mais longe. Sozinho, você consegue até mais rápido, mas você consegue ir mais longe. Não, você falou de ser consistente. Ele já me deu outro insight aqui. Aí vendo como a necessidade, às vezes, do ser humano é tão grande, de ser mandado, de ser, de estar nessa coisa, nós somos programados para ser empregados. Você observa, eu estava falando até com uma esposa, ele cumpre o horário direitinho. Ele estava assistindo, não sei se ainda está. Ele cumpre muito bem o horário, o trabalho dele lá, porque ele é concursado e tal. Quando é para fazer por ele, o horário da academia, o que você faz por você, você não consegue fazer sozinha. Você precisa de alguém. Então, você não será realmente para que alguém te comande. E a gente tem essa dificuldade. É a mentalidade fixa, né? Que você tinha falado. E se a gente trazer isso para o lado da nossa sociedade em geral, tanto é que apenas 5% consegue empreender. Porque as pessoas é dessa forma. E obter o sucesso, né? Porque não é fácil você, voltando à questão de empreender e de sucesso na empresa, não é fácil você entender que vai ter um janeiro difícil, que você vai ficar devendo, que você vai pagar juros no banco, mas que daí você vai chegando, vai tendo que trabalhar estratégias, parcerias, network, até chegar. E se você desistir, você nunca vai obter o sucesso. Porque fracasso é desistir antes de chegar onde você planejou. E para o meio do caminho, não chega a lugar nenhum. Ah, chega a lugar nenhum. Tem essa frase na parede do escritório. Tem aquele vídeo que eu lhe mandei. É o que ele disse, eu já fali. Na verdade, eu já quebrei, mas eu nunca fali. Eu nunca fui a falência porque, na verdade, eu falei. Eu já fiquei sem dinheiro, mas eu nunca falei como pai, eu nunca falei como amigo, eu nunca falei como empresário, porque nunca desistei. É o Geraldo Rufino que falou isso. Como? O Geraldo Rufino não falou isso. Eu fico com duas palestras dele, sabe falar dele é incrível. O cara nasceu no bichão. Então, ele nunca teve dinheiro. Dinheiro hoje ele é rico, bilionário, mas ele fala muito isso. Então, às vezes você começa dos... Aliás, todo mundo começa do zero, porque você nasce sem andar, você nasce sem falar. E você precisa reconhecer essas pequenas vitórias no decorrer do processo. Para todo mundo seria algo ruim, mas para ele, ele se considerou feliz por ele ter nascido, estar vivo, por mais que ele estivesse dentro do lixão. A gratidão. E foi grato todo e conseguiu chegar onde chegou. Inclusive, quando você lê esse livro que eu falei da Kero, que foi a Mata que me indicou, ele fala justamente isso, as mentalidades de crescimento, elas agradecem, elas gostam quando aparece um problema resolucionado. Elas entendem como uma forma de crescer. O problema é bom, entendeu? Não existe um problema, existe um obstáculo para deixar ela melhor. Verdade. Exatamente isso. Mas a galera aqui hoje se inspirou com força. Foi. E aí, quando a gente fala de mim, você fala... A gente trouxe duas pessoas. A gente, a gente, a gente, a gente, a gente tem conteúdo. E é um assunto que eu amo. É um assunto que eu amo. Então, foi esse tema que foi o da festa. Porque são dois temas que eu gosto muito, é desenvolvimento humano. Está associada a desenvolvimento humano, né? E aí, eu estou me percebendo nisso, eu estou me descobrindo. E cada vez mais, depois que eu me tornei empreendedora, é que eu estou percebendo que essa é a minha paixão. E a necessidade, né? A necessidade de você entender o outro. Para não julgar. Exatamente. E aí, ela falou até... Essa questão que a gente falou sobre os obstáculos, aí tem o mindset fixo. O que acontece com o mindset fixo? Você acha que os obstáculos realmente são um problema para a sua vida. E você tende a desistir. E as pessoas de mindset fixo, elas acreditam assim. Por exemplo... Em dom, né? Você nasce com aquele dom de fazer aquilo. E que o sucesso não é treinável para elas. Traduzindo para a nossa linguagem hoje. Perfeito, Marta. O sucesso não é treinável. Por exemplo, se você for um bom aluno na escola, é porque você é inteligente. O resto não é inteligente. Se você não tem que tenha boas notas... E, na verdade, não é isso? Existem vários tipos de inteligência. Existe a inteligência social. Sim, é. Exatamente. Tem aquele cara que vende house, que fazia o social. Que, pô, aquele cara empreendeu no futuro e se tornou um melhor. Melhor. Até falando financeiramente, socialmente falando, né? É, e eu fico muito feliz de ter impactado muita gente com esse livro. Porque esse livro, ele é realmente uma bibliazinha minha. Eu ando com ele na bolsa e eu leio, releio. Esse ano eu já li ele duas vezes. Porque, assim, ele me deixa muito motivada a entender que se você não alcançou sucesso, é porque você não terminou. O sucesso só acontece quando você realmente chega no seu objetivo. E falando de alguns sucessos, né? São vários. Isso. E se você parar... Depende do sucesso, né? E você parar e você ver aquele sucesso que você teve naquele dia de ter conseguido dar aquele passo, já é uma forma de sucesso. Exatamente. E é justamente esse reconhecimento que vai fazer diferença no objetivo final, né? Isso. Que, assim, ele fala muito dos técnicos de basquete dos Estados Unidos. Que muitos técnicos têm um jogador de basquete, eu sou péssima com o nome de referência. Ele era pequeno e ele foi um dos melhores da liga. Por quê? Porque ele não se prendeu ao tamanho dele. Ele se prendeu à habilidade que ele tinha. Tem alguma pergunta, amiga, hein? Não, tem comentário. Mas continue. Ele se prendeu à habilidade e ele não parou. Michael Jordan, se eu não me engano. Ele não... É um jogador, na verdade. Eu acho incrível a história dele, que ele chegou e ele diz assim, Mãe, eu não passei no basquete. É basquete? Eu sou péssima. Aí a mãe dele disse, faça melhor. Você só vai passar quando você fizer melhor. Ao invés de ela passar a mão na cabeça dele, dizer, vá fazer outra coisa. Ela disse, vá treinar. É porque, na verdade, as pessoas de 27 fixos, elas acreditam que elas são realmente especiais. Sabe aquelas pessoas que acham que, ah, eu sou muito bom, não mereço isso. Não, não é nem que seja tudo fácil. Quando elas passam por dificuldades, eu não merecia isso. Eu sou uma pessoa tão boa. Então, o que acontece? O mundo não te deve nada. Exatamente. A gente precisa ser, primeiro, ter que ter consciência de que o mundo não nos deve nada. Que a gente é que tem que oferecer ao nível. Aí é onde entra a questão do cristianismo, né? Já foi pago. Já foi pago. Já foi pago. Você que deu. Você que deu. Você que deu alguma coisa. Nós temos que fazer o nosso governo sobre tudo aqui. Nós que devemos. É só a gente acessar. Só acessar. Já tá aqui. Bom, gente, eu queria, antes de finalizarmos, ler alguns comentários. Porque hoje bombou, viu? A presença de vocês aqui trouxe pra nós. Muita gente ao vivo. E eu queria agradecer essa galera aí, comentando a gente. Deixa eu ler alguns comentários. Sem celular, viu, amor? Essa hora ele já começa. Betiana Araújo. Gente, amando esse tema. Vocês estão de parabéns. Shirley Silva. Estou amando esse podcast. Estão tratando o tema de uma maneira tão descontraída e de maneira tão clara. Parabéns. Meu marido, tô aqui. Marido, a gente não vai beber ontem. Porque eu falei dele, né? Você nem sentasse, gente. Aí, Betiana colocou, aproveitar a caminhada também. A gente não precisa esquecer, não pode esquecer que o sucesso está na caminhada, né? Obrigada, Betiana, isso mesmo. Kika Paz. Sucesso. Aqui com a nossa amiga querida, Kika Paz. Sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Perfeito, Kika. Sempre com excelentes colocações. A Betiana Araújo falando isso aí. Gabi, Kika Paz. Betiana Araújo. Betiana Araújo. Minha gente, tô lendo o tempo todo errado. Desculpa, Betiana. Aí, Kika. Herói aprendiz ou vítima sofredora? Eu sou fã, tá? Você escolhe, né? Ela se posiciona muito dessa forma, né? A Kika. Ela diz, não, eu sou filha de... Eu sou filha sem pai, né? Que ela diz. E é realmente. Eu sou apaixonada por a Kika. A gente quer assim, né? Bom, eu acho que a gente vai... Tá caminhando pro final. É, como Marta já agradeceu. Eu vou fazer o meu agradecimento pessoal a você, Gabi. Que eu sei que saiu da sua zona de conforto. Que saiu de Maceió pra cá. Você, Cristiano, que também tá cheio. Eu tô percebendo você muito... Reluzente. É, e não é só isso. Você está muito ocupado. E eu sei, minha gente. Eu sempre... Eu sou repetitiva nisso. Porque, realmente, eu valorizo demais o tempo. E eu sei que vocês estão doando algo muito valioso pra nós, que é o tempo de vocês. Tempo é vida, amiga. E nós somos muito, muito, muito gratos por todo esse conteúdo valioso que vocês trouxeram. Somos gratos pela presença. Somos gratos por tudo. Pela participação de cada um de vocês aqui, junto conosco. A produção, né, gente? Nossa produção maravilhosa. Que tá sempre sendo incrível. Tá tornando o nosso podcast melhor. Na VEG, gente. Querem fazer podcast de conteúdo... A gente é na VEG. Com certeza. E nós temos esse espaço lindo, que é da minha amiga Marta. Que agora está pra lutar também. Quem queira vir aqui fazer o seu podcast. Já temos um espaço. Nossos patrocinadores, obrigada por confiar, por acreditar em nós. Queremos sempre crescer e trazer junto vocês conosco. E, enfim, telespectadores, nossos patrocinadores, Tacadão Torratudo, Maria Fessalite... Doctors... Doctors... Na Pele... Na Pele... Armazém Azurro... Armazém Azurro... De Feite... Bruno Flores... Bruno Flores, meu amigo querido. Amanhã estaremos também com o Bruno Flores... Amanhã estaremos no jantar, né? No jantar de negócios. De negócios. Na nossa amiga Diana. Inclusive, estão todas convidadas. Mulheres, empreendedores que querem aprender mais de negócios e fazer networking. Amanhã... Vai ser fantástico uma mesa de negócios. Na comedoria do Fabinho. Inscrições, eu acredito que é só pelo site. Pelo Simpla, né? É, pelo Simpla. Café Delas. Arroba Café Delas. Enfim, gente. Muito obrigada. Top. Também só agradecer. Obrigada, Gabi. Sem dúvida. Queria agradecer a Gabi. Conteúdo incrível, Gabi. Você especial, iluminada. Junto com as meninas aqui. Conteúdo fora do normal. Muito obrigado por compartilhar as suas vivências aqui. E vocês, assim, despeçam comentários, né? Por mais que hoje não teve uma bebidazinha que eu soube que tinha rolado aqui. Ah, meu marido foi proibido. Ele disse, olha, se começar a beber lá, eu vou cortar a energia. Tá, amor? A gente não vai beber. Não, já cortei o álcool da minha vida. Depois daquele último podcast. Eu quero também. Eu agradeci a Gabi, né? Mas eu queria também ressaltar, porque, assim, de fato, a gente subestima o nosso poder de conexão. Quando a gente começou esse podcast, a gente olhou um pra outro e até hoje eu vou falar. Até o dia que a gente não recebeu um não, eu vou falar todo podcast. A gente não recebeu um não de pessoas que a gente admira. Isso significa que a gente... Sim, e a gente tá aqui, assim, por isso que eu estou agradecendo, porque, assim, vocês são referências pra nós. Vocês são pessoas que são de sucesso. Botem isso no insight de vocês. A gente, pra vocês, pra gente, vocês são sucesso. E isso é enriquecedor. Você tá do lado de pessoas que você admira. Eu não tenho dúvida do sucesso de vocês aqui. Isso aí não... Amém. Eu tenho certeza que eu irei falar muito, que quando as pessoas lá fora, quando vocês estiverem lá choradas, eu vou dizer, ó, são da minha cidade lá, viu? É, são doido do mundo. É, eu já comecei lá. Hoje elas não me convidam mais, mas eu já estive lá, viu? Ó, tá gravada lá no YouTube. Quando eu tava numa reforma, que tem que passar pelos isopor. É, só, já passei por isso, mas hoje elas estão lá em cima. E, assim, sem dúvida, vocês serão o nosso orgulho, né? A gente saber que pode fazer parte dessa nova retomada que vocês estão tendo agora. Toda a equipe de vocês é uma equipe tópica. Nossa, nova temporada. Vocês são os primeiros convidados da nossa temporada. Então, assim, uma honra. Se não é uma honra, assim, sem dúvida, vocês nasceram pra voar e vão decolar. O foguetinho certo. Amém. E a gente vai estar lá, tá? Obrigada mesmo. A Marta é um amor meu de almas antigas, eu creio. De vidas ou almas, né? Como é que se diz? É, de almas. De almas não, de vidas. A gente tem uma alma só e várias vidas, né, amiga? Quando tu abraçou ela no carro, eu não gosto não. É, abraço. E não tenha dúvida que nesse jogo aqui... Abraço. Eu já tô acostumado com o chameiro dela. Ela tá trabalhando aí. Olha quem ela traz. Pesou. É, exatamente, exatamente. E pode ter certeza que agora fiquei mais fã de vocês e que nesse jogo aqui da vida de vocês eu vou estar lá na arquipancada. Sempre torcendo pro sucesso de vocês. Estaremos na verdade, nós estaremos juntos, eu espero. Todo mundo aqui. No mesmo foguete. É, vamos nessa. Valeu. Vamos nessa. Corta que a gente vai beber. Corta que a gente vai beber.